Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Não! Não! Eu odeio minha vida! Que... Se você estiver em outro lado do mundo que eu não sei qual é, boa madurada! Lol... O Jota Victor, para de colocar... É... A Will, por favor. Ah... Tocando agora... Eita! Do Helm 2... Token Kong... Cris! 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 Que foi tu que botou? Eu sei! Amar com a Myron! Victor, eu não consigo me mover! Pera aí! Eu já vou dar permissão! É que eu troquei o... Eu arrumei o negócio aí! Victor, por que eu não tô vendo pra cá, Victor? Não tô vendo nada! Calma! É... Abaixa... Eu sei! Pera aí! Pera aí, gente! Eu... Daqui a pouco eu vou mandar o negócio inteiro! Ah... Deixa eu arrumar isso aqui! Pera aí, gente! Pera aí, gente! Não, 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 não! É... É só... É porque eu coloquei na tela de... Começando! Aí! Agora eu vou arrumar! Lala! Ah... Arrumei! 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 Vamos lá! Abelha de barba! Vocês estão preparados pra hoje? Não! Não! Tá bom! Deixa eu colocar a permissão pro Miguel aqui! Podemos ir? Beethoven de barba! 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 Ooooooo... Eu vou colocar... O Beethoven na camada do mestre! Para poder... Gente! Vamos lá! Vamos lá! Na sessão passada... Podemos começar? Podemos, podemos! Não, não pode! A vontade! Tá bom! Sessão passada! Vocês... Nada aconteceu! Morreram! E vamos começar! A gente morreu! Morri! Ah, eu morri! Tá bom! Vamos lá! Vamos lá! Sessão passada, vocês encontraram... Depois de um... Uma chuva de... Bolas de fogo! Vocês... Foram lançados... Kaiba e... Kenichi, né? Nossa! Vocês foram lançados por uma... E... E... Cantoro, verdade! Foram lançados por uma ilha! Onde estava Denis! Que sumiu agora! Com... Um altar! Que... Tinha... Cinco... É... Como que fala? Desculpa! É... Objeto... Buratos para encaixar objetos! Sim! 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 É! Exatamente! Cinco coisas para encaixar objetos! Vocês não sabem que objetos é esse! E... Kaiba viu debaixo da água um monumento! E... Todo mundo foi para esse movimento e acabou... Monumento! Monumento! E acabou encontrando... Miguel Xoto! E Alberto! E... Eles... Vocês continuaram! E... Agora estão nessa sala! Com algumas paredes! Da onde nós vai? Ah não! Vamos continuar! Não! Vamos continuar! Lol! Pensamento do Delta! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Vamos... Vamos sair daqui agora! Não sei o que estou aqui! O que aconteceu? Seu nome é Miguel é? Sim! Quem foi esse anão? Entendi! Quem foi esse anão aí? O que? Você está de cabeça para baixo? Na verdade... Eu estou pisando aqui! Alberto conversando com o Delta! Quem é esse anão? Ô Delta! Você vê um... Lesgato acholote! E você nunca viu essa raça! Segurando uma lança na sua frente! Quem é você? Eu te pergunto isso! O que que... Eu não aguento! Conversa 100% verdadeira! Conversa 100% verdadeira! Pô, o Delta! Nunca vi um anão na vida! Pô, o Delta! Tu quer o quê? Eu sei que é meu animal favorito! Meu animal... Marinho favorito! Mas... Meu Deus! Eu nunca vi um anão na vida! Bruh! Deixa eu respirar aqui! Depois esse não dá! Pode dialogar! Você nunca viu ele? Não! Aí eu fui de parada e ele disse assim! É... É... O quê? O quê? O quê? O quê? Ela só morreu! Aí eu perdi... Assim que ele botou aqui no mouse... Peraí tu voltando! Que isso! Que isso! Ele apertou o F4! Aperta ALT F4! Não! Eu só simplesmente apertei o botão do mouse aqui pra voltar pra última página! Não! Vou rolar um dado aqui pra ver se vocês morrem! Não! Vocês morrem! Não! Que surpresa agradável! Vai eu falar aqui com o Junto! Tá! Vamo lá! É... Qual teu nome? Qual seu nome? Alberto! Alberto? Pá! Alberto dá! As quantas? É... E você é seu anão? É... Caraca! Meu nome é Delta! É... Ele fala anão, mas você percebe que ele é bem menor que você! Bem maior, né? Então... Meu nome é Delta! Eu não sei como que eu vim parar aqui! E... Do nada eu acho... Você! Que eu nunca tinha visto uma pessoa... Uma pessoa tipo... Você! Eu não sou uma pessoa! Confutado! Ah não! Agora eu não sei o que falar! Delta! Literalmente fala isso! Delta! Literalmente fala isso! Não foi só eu não! Foi! Delta! Eu não sei o que dá de falar! Cã... Cãndoro! Cãndoro! Temos que encontrar uma maneira de sair daqui logo! Quem fala isso? Cão... Concordo com o Elfo! O que eu? Concordo com o Elfo! Pense-Gordo! 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 Ah não! Por que você tá com o teu pé inchado, Peixoto? Ele não tá mais com o pé inchado, Buro! Ele é Nifão! O meu relógio tá bugado de novo, velho. Meu relógio tá bugado de novo. Vocês percebem que vocês estão numa sala quadrada e tem algumas paredes aí, que vão dar em outra sala. Não, o Delta tá com a espada. É, eu tô com a espada, yay. Olha só, essa é uma sala quadrada com paredes. Uau, olha que incrível, uma sala quadrada com paredes. Muito legal. Oh meu Deus, que incrível. Que lugar inesperado, hum? Vocês vão prosseguir? Vocês vão ver o que tem do outro lado? Não, eu vou embora, tá. Tá bom. Vamos subir. Vocês começam a andar um pouquinho e vocês percebem que isso é um labirinto. Oh meu Deus, isso é um labirinto. Eles prosseguem pra onde? Vamos subir. Meu Deus, o Delta entrou na escuridão. O Kenichi, ele fala... Ele morre. Eu vou, eu vou seguir por outro caminho. Vocês vão por esses outros aí. Ele começa a andar um pouquinho. Se não tem sentido que você quer se dividir no grupo... Ele já foi, já. Meu Deus. Eu vou por aqui para cima. Eu pra cima aqui, Kukit. Vou aqui pra baixo. Gente, aí tem uma parede. Aqui tem uma parede onde vocês estão tentando subir. Vamos subir pra baixo, vamos. Sim. Tá. Eu vou descer pra cima, vamos. Bom. Eu vou subir pra cima. Pra onde mais eu subiria? Gente. E Delta, aí tem uma parede. Você tá olhando pra uma parede. Uau, uma parede. Uau, uma parede. Gente, minha cabeça subiu. Você tá bem, amiga. Você tá bem aí. O meu amiguinho tá todo lado. O Delta perdeu metade do tempo. Quem? Por que que aqui tá tão escuro? E eu vou começar, só pra caso, né? Eu vou começar a tirar todas as partes que vocês não conseguem enxergar. Vocês não vão mais enxergar por onde vocês passaram. Inclusive, eu concordo. Vamos subir. Ou seja, mãe, que poder. Eu percebo que eu tô sozinho, então eu vou voltar correndo. Tá, tá bom. Você volta aí com o pessoal. Felipe Neto voltou. Olha lá. É, é esse. Esse tertúr. E... Incrível. Esse lugar que vocês estão é um pouquinho maior. Não é muito grande, mas é um pouquinho maior. Incrível. Eu me dou algo escuro. Eu posso deslizar. É incrível que as pessoas estão indo tudo pra paredes. Quero descer. Tá, onde vocês vão? Vocês falam alguma coisa? Eu quero dar uma voadora em todo mundo. Não, eu quero dar uma voadora no Alberto aqui. Porque ele tá me dando raio. Ô Miguel, quando você vai aí, vocês percebem que o Kenneth tá ali. Ele promete que foi pra esse caminho já. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Vamos. Olá, Canadá. Canadá? O que que é Canadá? Canadá. Um país. Um país. Então vocês chegam numa outra sala. Com mais alguns caminhos. Ei, gente. Que tal se nós irmos para cá? Eu não sei. Ah. Eu vou pra cá. Eu vou pra cá. Tô metendo louco. Me perdi. Gente, vocês estão entrando na parede. Não sei se vocês sabiam. Eu adoro na parede. Tá todo mundo indo pro lado de parede. Mostra direito onde é a parede, mano. Opa. Peraí, meu irmão. Não sei se eu devia saber. Tem maconha aqui. Eu esqueci de mostrar na live. Eu vi o ele é de lado, mano. Onde vocês vão? Delta, onde você tá, tem parede. Vocês não vão conseguir pra área. Então vamos subir. Pra onde? Tem duas passagens. Tem uma parede. Quero subir pra aqui. Tem uma aqui e tem uma aqui. Eu vou pela direita. Eu vou pela direita. Vou pela direita. Tá, deixa eu revelar. Vamos pela esquerda. Na esquerda? Tem nada. Vamos voltar. Uma parede. Eu vou começar a ocultar áreas de novo. Vamos subir. Eu apertei de novo. Meu Deus. Nossa, por que tudo está ficando quadriculado? Gente, criou uma parede aqui atrás. No céu. A parede torta, sim. A parede... Vocês percebem que a parede... Vocês percebem que a parede ali é um pouquinho torta, né? Vamos quebrar a parede. Será o arquiteto desse projeto. Vocês entram numa sala com mais passagens ainda. Oi, querido. E o querido não está aí, não. Para de comer o microfone, por favor. Comer o microfone. Tá, vocês vão pra onde? Tem um pra baixo e tem um pra cima. Vamos para baixo. Pra cima? Pra baixo. Pera, vocês vão se dividir? Sim. Tá. Delta, vamos subir para baixo. Vamos nos dividir e procurar pistas. O pessoal de baixo encontra mais uma sala. E o pessoal de cima encontra mais uma sala também. Sem nada. E tem mais lugar pra aí, então não pode ver também. E... Meu Deus do céu, gente. Pera aí. Quem que é o arquiteto desse projeto aqui? E o pessoal de baixo... Vocês... Entram nessa sala que... Vai dar em uma parede sem nada. Não, pera. Pra baixo tem. Ah, não. Não tem nada. Aqui não tem nada. Por fora é reto, por dentro é torto. Quem será o arquiteto desse projeto? Uma poção de visibilidade. Qual? Deixa eu mostrar aqui na live. Teleporte. Tem uma passagem só. No caso, vocês vão... Por ela, eu acho, né? Vamos para cá. Vocês passam e tem... Duas passagens. Uma para cima e para o lado. Olá, eu vou para cima. Vai para cima? Eu não sei parar? Vou para... Vou para cima. E você? Ah, tá. Eu vou para aqui. Tá, você vai para cima, você encontra... É. Uma porta... Com cadeado. Ei, gente. Achei uma porta com cadeado aqui. E o Delta morreu ali no meio. Posso usar minhas habilidades de Ladino para abrir a porta? Você vê que a porta... Ela é muito diferente do convencional. Ela não é uma porta normal. Você não vai conseguir. O cadeado dela... A fechadura dela é muito diferente. Não, mas realmente é muito diferente. Eu não estou brincando. Desculpa, são planejadas. Desculpa, são planejadas. Desculpa, são planejadas. Vamos continuar. Tem... Eu consigo usar minha... Não, não é um risco. Eu consigo entrar pela porta. Tem... Uma passagem para cá. Uma passagem para cá. Para onde vocês vão. Vamos para cá. Vamos para cá. Vocês vão falar nada no caminho? Vocês estão só andando? Vamos nessa. Eu não posso falar nada, amigo. O Delta é o Delta. Ei, Miguel. Por que seu nome é Miguel? Tem duas passagens agora. Tem uma para cá. Minha mãe deu esse nome, olha. E uma para cá. Meu amor é um peixe também? Eu prefiro não falar disso. Ok. Pensamento do Delta. Que merda é essa? Eu tenho comido ela no almofre. Pera aí. Agora que eu posso perceber ele. Eu realmente. Ele parece um peixe com a tarde. Lol. Lamao. O que está acontecendo? Ei, Alberto. Oi. Já, já, já. Já o baixo teve que ver o... Tá. Tem duas passagens. Tem uma aqui e tem uma aqui. Você veio de que lugar. Tá, você vai abandonar o grupo. Não, é vindo do céu. Sim, é porque sim. Tá. Perdi minhas pernas. Delta. Você entra numa sala. Você vê a sua morte. Nada. Você vai... Morreu. Você vai passando... Espera, você... Calma. Você vai passando... Assim... E você... É uma sala. Parece que vai ter alguma coisa. Mas quando você vai, não tem nada. Tá vazio. Você volta. Aumentou. Aumentou, Alberto. Não desce. Então vocês... Então vocês... Seguem. E... Tem... Meu Deus. Tem mais... Algumas passagens. Tem duas. Tem uma aqui. Tem uma aqui. Pra onde vocês vão? Eu vou por aqui. Eu vou por aqui. Tá. Vocês vão... Vocês vão se separar. Sim. Sim. Tá. Delta, onde você vai? Delta. Vou pra cá. Tá. Você vai com o Caiba. Opa. Oh, meu Deus. Eu quase... Eu quase fechei a janela do negócio. Meu Deus do céu. Tá. Janela? Vitor, Edu, um momento. Delta e Caiba. Vocês entram em mais um lugar. E... Agora é o mais importante. Miguel. Tandoro. E... Albert. Vocês... Chegam... Num lugar. Com uma sala. Um piano no meio. E um... Ai. Oh, não. O que caramba é isso, galerinha? Isso é um... Uma cabeça do que parece ser um zumbi. Todo sangrando. Sem olhos. E um piano na frente. Eu quero pegar a cabeça. Você pega. Você quer pegar na cabeça? Eu quero levar a cabeça comigo. Meu Deus. O que tem pra casa? Eu posso, tipo, fazer um buraco assim e usar a cabeça? Que nem abóbora. Não. É um crânio. Você pode até tentar, mas... Roda a força. Eu não pego a cabeça, não. Tá bom. Meu Deus. Olha o pianinho aí. Eu não sei. Se tivesse alguma abelha aqui que soubesse. Bruh. Você é preparado esse momento só pro... Beethoven? Ele não veio. Não. Não. É... O momento... Ele não veio. Então vocês vão ter que se virar em uma parte que... Vai... Precisaria... Vamos quebrar o piano. Delta, caiba. Eu quero tentar tocar piano. Tá. Rola o piano. Rola... Deixa eu ver aqui. Do que você pode rolar. Você vai quebrar o piano? Rola... Rola a inteligência, vai. Ok. Ele é burro, nossa senhora. Ele é burro que todo mundo saiu. E eu vou lá ver... Você... Você começa a tocar, você não sabe o que está tocando. Mas que bela música. Delta, você entrou nessa sala. Tem um crânio. Uou. Que medo. E sangue. Por que tem a cabeça de um zumbi? Por que tem zumbi aqui? Eu estou vendo coisas demais. Será que por ali tem alguma porca secreta? Dá para sair em outro universo. Você quebrou o piano. Pera. Você quebrou o piano. Kandoro, você toca muito mal. Você não sabe o que você está fazendo. Eu posso tentar. Pode. Pode, mas você... Ah, o banquinho está cheio de sangue. Eu posso tentar tocar também? Eu vou lá. Eu vou lá e tento tocar o piano. Eu vou... Eu vou rodar. Valei. E aí, vai. Nossa! Que isso! Que isso! Que isso! Como que você toca um megalofânia do nada? O Delta começa a tocar... Ele parece que é um mestre no piano. Ele começa a tocar muito bem. Mas que bela melodia. Molecote. Ele tirou o extremo, meu Deus. Caraca, hein. Deixa eu ver. Só para você ser... É, foi extremo. Beleza. Parabéns. Você toca um piano muito bem. E aí, nada acontece. Exatamente. Fog. Nada acontece. Vou tentar tocar também. Você vai tentar tocar... Meu Deus. Vamos quebrar o piano logo? Você! Deixa eu ver. Quando você tem que ir? Foi falha. Foi falha? Você não sabe que você está tocando também. Gente, vamos quebrar o piano. Vamos quebrar o piano. Quebrar o piano. Vamos lá. Vou dar uma sopa com ele. Vai que sumora 20 zumbits. Vou dar uma sopa nele. Quebrar o piano? O que você fez? Eu vou fazer delta. O que você quis sozinha, delta? Ele quebrou a mão. Você socou o piano. É isso? Quanto de força tem? O que você fez, delta? Eu vou tentar socar o piano. Ah, você deu falha. Ele quebrou um dedo. Você quebra uma tecla. Parabéns. Eu quero enfiar o tridente no piano. Vocês estão lutando com o piano. O piano está ali em nada. Armas brancas, por favor. Aê. Meu Deus. Aê. Você acertou. Você acertou. Falei. Você erra. Você tem? Não, não. Você acerta o chão. Oh, não. Gente, eu acertei o chão. Quando eu vejo. Quando o Kaiba vê as pessoas tentando quebrar o piano. Ele lembra do pai dele. Ele fica triste. Quando eu vejo o Kaiba ficando triste. Eu lembro da minha mãe. E fico triste. Quando um ano ficar triste. Eu não fico triste. Por causa que eu não tenho um ano ficar triste. E o crânio. Vocês vão só deixar aí. Tanto faz. Quero chutar o piano. Mentira. Não, eu vou ir logo. Eu não tenho nada para fazer aqui. Eita. A cabeça mudou a cor. Não, eu vou ir mais ver. É. Limão. Limão. É limão. Ah, vocês vão seguir? Vocês vão seguir normalmente? Aham, claro, claro. Vamos seguir. Gente, vamos continuar. Para onde vocês vão? Eu quero ir para a tapa abaixo. Você vai se dividir. Aham. Vamos lá. Primeiro. Primeiro onde está a maioria das pessoas. Vocês entram numa sala. Sem nada. Quero ir por aqui. Você entra numa sala. Com um grande corredor. Que vai dar. E nada. Tem um grande corredor. Mas esse corredor. Ele. Ele tem que idade? Ah, eu vou te matar. Ele corre nas outras. Tá, você. Aí tem um. Um corredor bem grande. Mas não tem nada no fim. Gente, não tem nada aqui. Ó. É, acho que eu vi que não tinha nada. Então vamos por aqui. Gente, não tem nada aí também. As duas só estão vazias. O JV está indo. O JV está indo aqui. É, então vamos por aqui. Vamos por aqui. Gente, não tem mais nada. Toda. Toda. Eu quero ir para ela no piano e jogar a cadeira no piano. Não tem mais nada por aí. Você vai explorar um pouco. Não tem para onde ir. Eu quero ir por aqui. Aí eu fui por correio porque eu não achei nada. Pega a cadeira do pi. A cadeira que está perto do piano e joga nele. Você joga em quem? Você joga em quem? No piano. Tá bom. Rola remisso aí, por favor. Puta! L, M, porra. Você acerta a parede do outro lado. Eu pego a cadeira e tento tacar no piano também. Vai se você é banco. Aí acerta alguém. Olha o remisso. Olha o remisso. Aceitei. Você acerta o piano. Eu tirei normal. Eu acerto o piano. Posso investigar, cabe-se. Piano quebra. Piano quebra. Posso investigar? Investigar o quê? O crânio? Cabeça. É. Rola investigação, por favor. Oh, car... No caso é encontrar. É... Encontrar? Não é investigação? Isso. Eu nem sei se eu tenho encontrar. Ah, não. É investigação, sim. É investigação, sim. Desculpa. Vitor burrice. No caso, investigação é encontrar. Sou burro. Nossa senhora, gente. Você... Os dois falharam? Não. Ah, você passou. Você passou. Você encontra. Sim. E... O olho dele foi arrancado. A boca é... É... Parece que foi todo... Como que pode dizer? Foi cortado também. Eita. Tem alguns pedaços de pano dentro do... Quero chutar o crânio. Parece que tem uns pedaços de que? Você falou? Pano. Gente... Pano. Esse... Os olhos dele... Pano branco. Foram arrancados... E tem pedaço de pano nele. Eu... Eu... Depois que ele... O que o... Depois que ele fala isso... Eu vou lá e... Pego a cabeça. Só pegar. Pega assim. Segura ela. Tá bom. Pra olhar. Fala força. Pego a cabeça não. Isso é pegar. Pelo numa cabeça. Ô... Nada. Você dá uma olhada direito ali. Você vê que tem alguns... Alguns panos brancos dentro dele. Ensanguentados. Ué. Eu posso te... Tentar tirar os panos? Pode. Você tira. Eu tiro e... Você tem um pano. Uau. Nossa. Agora que eu entendi o pano. Não, não é... Não é referência não. Agora realmente é do... Do lecivo. Não é o pano do Gana? Não. Ó, não. É... É um pano do pana. É. É um pano empanado. Ah, o que vocês fazem? Tá, mas o que tem dentro da cabeça? Pano. Você tira os panos. Sim, é pano. Você não tem mais agora. Vocês veem que o Delta tá segurando um pano branco ensanguentado. Mas que belo pano. Por acaso tem cérebro dentro da cabeça? Eu sou mulher. Não. Não tem cérebro? Não. Ah. E por que eu não sei o meu? Por favor. Comer o cérebro, gente. O levar. Celebro. Ah, o que que vocês fazem? Vamos continuar. Tem mais alguma passagem? Depois dessa... Nessa sala do piano? Aí não. Não tem mais passagem. Como o piano tava aqui, aqui que deve ser pra sair na casa do Luke. É, você pra cá. Tem algum reloque? Tem reloque. O que que é o Delta? O que que é o Delta? É, tem mais algum outro lugar pra gente passar? Na parte que vocês foram, não. Olha, eu posso andar pela sala. Não, nessa área aqui que a gente tá agora. Não, não tem nada. É uma sala... É... É só uma sala. Não tem nada. Nessa área. Nessa área inteira. Que a gente tá assim. Eita ferro. A área inteira. Tem muito mais coisa. Muito mais coisa. Eu tô dizendo. A área assim, azul. Que a gente ainda... A gente já descobriu. Tem alguma coisa. Ah, que vocês já descobriram? Tem parte que vocês não foram ainda. Então vamos. Mas nessa parte aí, na área do piano, vocês não... Vocês já exploraram tudo. Então a gente pode ir pra onde agora? Pro caminho que vocês não foram. No caso, o Kenneth tá aqui. Deixa eu colocar ele aqui. Pra baixo? Pra cima? Pra baixo vocês já foram. Ok, então eu vou passar. Entendi a jogada. Você tá fazendo o Kenneth ir embora pra não ter que ir, né? Tá tranquilo. E... Vamos lá. E cadê o Dennis? O Dennis também sumiu. Ele simplesmente sumiu quando entrou aí dentro. F. E vocês vão pra... Tem uma sala que vocês não foram ainda. Que no caso, o Candoro queria ir. Vocês lembram disso. Que é pra cá. Vocês vão seguir esse caminho? Sim. Ei, Candoro. Você parece ser bom nos caminhos. Você sempre acerta. Ah, agora... Deixa eu... Vocês veem a morte. Mentira. Gente, eu vi a morte. Gente, eu vi a morte. Ô, Vitor, o que tem aqui? Aí tem uma porta com um cadeado com uma fechadura bem diferente. Você nunca viu sua fechadura. Posso entrar na da Israel? Ah... Não, não tem... Não tem muita coisa pra ser. É, porque... O Alberto diminuiu o tamanho, tá louco? Mas ele... Na verdade, ele é desse tamanho sim. Ele é desse tamanho sim. Ah, tá. Boa. Tá anãozinho, hein? Aqui, gente, não tem nada, só pra avisar. Tem dois caminhos. Pra cá e pra cá. Pronto, vocês vão. Vamos pra cá. Você vai pra aí e você encontra algo que você nunca imaginou que ia haver. Nada. Sabia que era nada. Então vamos pra cá. Ei. Tá, vocês vão por aí? Aham. Sim. Bom, tem um corredor. Com uma sala. Onde tinha essa? Com dois caminhos. Delta, move seu token aí pra onde eles estão, por favor. Obrigado. Um pouquinho mais pro lado. Aí, obrigado. Ei, Kandor, da onde você vem? Você é um duende, né? Tem esse caminho pra cá e tem esse caminho pra cá. Tem um elfo. Pra onde vocês vão? Tá na mesma, não? Não. Eita, eu quero dar um soco no Kyber. Que? Tá bom. Low. Vocês vão pra baixo? Mata ele. Vocês vão pra baixo? Vamos parar à direita. A direita não tem nada. Tem pra cima e pinta pra baixo. Já mostrei. Como que eu consegui passar? Meu Deus do céu. Vamos para baixo. Tá bom. Vocês vão pra baixo. Vocês... Tem um pouco de sorvete ali embaixo. Lá abaixo. Ah, é. E tem mais uma sala bem grande. Quer dizer, não é... Não tem... É uma sala com mais passagens. Com mais. Nada. Que incrível. Tem duas passagens. Pra cá e pra cá. Pra onde vocês vão. Vamos pra cá. E o Delta tá lá atrás. Delta. O Delta morreu. Gente, o Delta teve infarto. O JV. Hello. Delta. O JV, por que que você tem orelhas pontudas? Delta. O JV não, canto. O que que pariu? Eu não caí. Delta. Não, que tá... Mano, é sério. Tá largado demais, velho. Ahn... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tá, conseguiu ver? Eu simplesmente sou ignorado pelo Candor. Caraca, Candor. Eu não acreditava o sério desse jeito. Então, vocês seguem. Tem mais um corredor bem grande. Bem sufa. Gente, um corredor bem grande. Uau, um corredor bem grande. Por que que você tem as suas orelhas pontudas, Candoro? Ele tá do outro lado do mapa. Ah não, não tá bom. Eu quero passar pra cá. Tem, tem. Candoro, essa parte cê tá, não tem nada. Só avisar. Ah, meu pai. Tá, vocês vão aí pra direita. Tem dois caminhos pra vocês irem. Tem um caminho que vocês... Rolam encontrar, por favor, todo mundo. Eu nem sabia que existia elfos nesse mundo, mas eu já vi tanta coisa. Me digam se deram um normal ou qualquer coisa aí, ou falhou. Vamos ver agora. Vamos deixar. Encontrar? Sim, encontrar. Investigação, no caso. Não, é... Tem um encontrar. É isso. É isso, é isso. Pera aí. Pera, não? Ah, tá. Vitor Burris. Não tem encontrar. É, tá. É investigação, é investigação, gente. Vocês falharam? Quem passou? Pera aí. Quem passou? Eu passei. Tá. Encontrar, né? Já tá vendo que eu passou? Isso, é investigação. Cê passou? Tá. Não, cê não passou. Nossa, cê falhou por... Ah, eu vou deixar. Cê falhou por muito pouco. J.Victor... Não seja bonzinho, não. Não seja bonzinho. J.Victor. Ah, então só o J.Victor que eu digo. Eu adoro. Lá na parte de baixo, onde tem uma parede. Você tá vendo que tem uma parede? Eita, eu me ouviu. Você vê que tem uma... Prestinha muito pequena. Eu vi. É um pixel faltando. Tê quer dar uma olhada? Claro, vamo lá. Tá. Rola a investigação de novo, por favor. Rola novamente. O louco? Caraca. Quando cê tirou... Foi bom ou extremo? J.Victor. Bom, você vê... Eu dei bom. Cê percebe que esse é o tamanho perfeito pra uma abelha passar. Ah... E... E... Na... Numa parte aqui que você tá vendo... Tem um pequeno bot... Pequeno não. É um botão. E na... No resto da sala é mais alguns labirinos. Parece que tem uma sala também do lado. Mas você não consegue passar. E você percebe que não tem mais nenhuma ou nenhuma outra outra forma de entrar ali. É só por aí. E tá fechado. Tem algum botão lá na sala? Qual sala? Não. Tem um botão que você consegue ver aqui bem pertinho. Mas sua mão não vai passar. Nem se eu vivo. Mas eu posso... Eu posso tentar? Tentar o quê? Meu braço é menor. Eu acho que eu consigo botar. Rola... Destreza? Destreza? Tem que cair extremo. Rola... Se cair extremo eu deixo. Se cair extremo eu deixo. 3, 2, 1, 2, 1... Meu Deus. Quer ver que caiu extremo? Nossa. Quer ver que caiu extremo? Extremo. Extremo. Caiu extremo. Não. Não foi extremo não. Não foi extremo não. Não foi extremo. Não foi extremo não. Deixa eu ver. Foi extremo. Eu tiro o print aqui se quiser. Você foi normal. Foi extremo. Não. Você foi bom. Desculpa. Não. Destreza você tem... Posso falar em voz alta? Foi extremo. Eu tô falando que veio aqui. Você... Você não tem tanta destreza assim. Você não consegue. Mas ele não tem 65 não? Não. Ele não tem. Ele tem menos. E quanto? Posso falar, Delta? Pode, pode. Você tem 26 destreza. Tá louco. Você não passou. Vitor, eu fico pra trás falando com o meu tridente. Tá bom. Vocês percebem que o... Não, não vou... Não vou falar não. Quem quiser ver, fala em contrário. Já sei, já sei. Eu pego uma espada. Com a minha espada. Eu vou lá e aperto o botão com a minha espada. Caso a minha espada é mais fina ainda. Se não eu entrar, vi. Só destreza de novo. Tem que aí, bom. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Opa. Ah, é que é normal. Ah não, velho. Foi normal. Foi normal. Ai, gente. Se cair sem, vai ser um desastre. Cai sem, cai sem. Ô, 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 peixe aqui. Ajuda aqui, peixe. A lança dele vai passar. A lança dele vai passar. Muito bem. Vai lá, amigo. Com destreza. Tem que cair normal. Uh! Yes! Ele entrou bem na hora. Ele entrou bem na hora. Vocês percebem? Que isso? Vocês percebem? Que... Nossa! Vocês percebem que uma abelha... Vocês nunca viram isso? Só o Kaiba? Não, nem o Kaiba. Ninguém viu. Na verdade. Na verdade, pera aí. Quem que tá aqui? Só o Delta. Só o Delta viu essa abelha. Uhum. Deixa eu colocar aqui. Nossa, que timing foi esse? Né, véi? Eu perfei. Eu perfei. Eu perfei. Vocês percebem? Que uma abelha quadrada surge atrás de você. E ela passa perfeitamente ali no... Na frecinha. Oi, Beethoven. Vai lá, Beethoven. Acho que ele tava pegando o microfone. Beethoven de barba. Uau. Olha que o... O Green... O Green, não. O Acholote. O Alberto tenta... Vai ali. A abelha aparece bem atrás. E vocês percebem que a abelha tá falando. A abelha falou reia. Tá bom, não tem problema. Contanto que você esteja ouvindo a gente, tá tudo certo. Tá, tá, tá. Abelha. A abelha. Tem um doro. A abelha. Totalmente. Pra testar, tomar um veneno. Por favor. Cê vê uma fre... Beethoven, cê vê uma frestinha ali. Que só você consegue passar alguma arma bem fininha. Vai passar? Tá tapando pra ele, não. Alô? Alô? Falha... É... Luke... Luke, 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 Luke. Luke, Luke, Luke. Luke, Luke. Luke morreu. Luke is dead. Cê quer... Cê vai passar nessa frestinha aqui? Bem pequenininho? Não. Stop. Posso tentar. Cê vê que cê passa, não vai ser muita dificuldade, é isso? Mas se eu ver algo perigoso eu volto. Meu Deus do céu. Cê passa? Abelha quadrada, drada, drada... Cê passa nessa frestinha e tem mais uma sala com um botão bem do lado da onde você passou. Cê consegue me ouvir seu token? Não, peraí. Opa. Mas que calamidade. Tá, agora cê consegue. Cê vê um botão. Cê vê um botão. Cê vê um botão. Cê vê um botão. Bem aqui, ó. Aperta de novo. Puta que partiu. Cê... Cê vai tentar pressionar. Eu quero que você role força, por favor. Vá, abelhinho. Acredito. Dele... Erra. Vamo ver. Vai. Eu acho que deu bom. Fog. E... Deu bom. Aí, peraí. Ele... Ele aperta o botão. Um pouquinho de dificuldade, claro. É uma abelha. E... A porta abre. Cês conseguem passar agora. Yes, Cris. Eu ainda tô falando com o tridente. É, e você... Eu... Espera, abriu uma porta ou não? Sim, abriu uma porta. Cê pode ir aí agora. Vou passar pela frestinha. Não, não é uma frestinha. A porta tá aberta. Tem mais algumas... Alguns... O labirinto. E tem uma sala bem aqui. Cês vão entrar na sala? Cês entram na sala? Eu quero entrar nessa sala aqui. E... Cês entram... E tem um livro. No meio da sala. Tem... Os cristais. Realmente. O título do livro é Os Cristais. Cê pega. Você... Cristais. Você, J.B. Você percebe que só tem uma página só. Não tem mais nada. Só uma página. Cê quer ler? Não. Cê não quer ler. Tá bom. Tá bom. Então você não vai ler. Mas é... Ô Vitor. O Alexandrino não tinha um livro desse? É reivindicão. Ô... O Jo... O Alexandrino? É. Ele tinha. Não tem mais. Tá no túmulo hoje. Esqueci de pegar ele. Não, não. Tá no túmulo. Ah. Você... Você vai ler o J.B. Cândoro? Não. Ué. Você for saber que o Cândoro pega o livro e simplesmente tá olhando pro título. Eu quero pegar o livro da mão dele e ler. Cê vai deixar o J.B. Ou não? Não é deixar. Eu só arranco da mão dele. Isso foi um ou deixa, eu acho. Tá. Você pega o livro. Cê vai ler? Lê. Você abre a página, só que é uma letra muito ruim. Manda pra mim aí. Gente. É uma letra... É uma letra... Isso aqui é a minha letra. A letra é muito ruim. Cristal... Cristal de fogo. Eu quero que você role inteligência pra entender isso aí. Ah, eu já tô entendendo. É cristal de fogo, cristal de um quê? Cristal de fogo. É, eu tô entendendo. Cai... Não, eu quero que o Caiba role. Ele não tá entendendo. É muito pior do que cês tão vendo aí. Eis que se antopeia. Você tenta ler. Mas você não tá entendendo nada do que tá escrito. A letra é assim, mano. É mais ou menos assim mesmo. É, minha letra é bem ruim. Tanto é que eu fiz esse livro pra vocês rodarem inteligente. Tá bom, gente. Eu deixo. Se você... Gente. Ah, não. Cês não vão começar a desenhar, não. Quem que tá desenhando? Tá rolando. Tá rolando o... Meu, para de rodar. Se o jogador entender, eu deixo. Mas... Cês vão entender. Vai. Cristal de fogo. Se o jogador não entender, eu deixo. Se o jogador não entender, eu deixo. Atributo. Se o jogador não entender, eu deixo. Pode ter quatro, ok? Normal. Normal. Então você entende. Normal. Não entendo. Pode realmente, mas não entendo. Cristal criado para... O... Cristal de magia. Cristal criado para a sua... Cristal da água. Cristal da água. Cristal da terra. Cristal do ar. Cristal criado para... O... Não sei se são controlar, mas eu vou poder dizer que é. Controlar o ar. Cristal criado para... A... A... Volar a terra. Controlar. Cavou. A volar. É tudo a mesma coisa. É o nome do cristal e... Fala o que é para controlar, que é a mesma coisa no nome de... Cristal o quê? Cristal de magia. Cristal criado para suportar magia. Em caso de perda... É... Do... Cringe. Verdade. Em caso de perda do 2, deve ser E. E. Deve ser E. É isso que está escrito. Deve ser E. É um L. Em caso de perda de... De... Deve ser E. Rola a inteligência, para você entender o que está aí. O que está aí escrito aqui. Eu? É. Parou. Você... Nossa! Meu Deus. Eu vou até falar o resto. Você percebe que os cristais aqui de cima está escrito Controlar. É algo bem repetitivo. Essa parte aqui, que está rasgada, é de poder, você presume. Ou seja, algo que realmente aconteceu. E só, não tem mais nada que você não consegue entender. Deve ser L. Deve ser L. Deve ser alguma coisa que você não faz a ideia. É, então, gente, é... Cristal de magia. Cristal criado para suportar magia. Em caso de perda de poder. Deve ser alguma coisa. É isso que eu entendi. Cris! Já faz uns meses já que a magia sumiu. Só avisar. Já faz uns meses já que a magia sumiu. Só avisar. Cris de folha? Não, não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Cris. Ah, eu sei disso. Um dia, de repente, a magia sumiu. E todo mundo sabe disso, porque a magia era bem comum. Então, nem que você nunca tivesse treinado, você sabia um pouquinho. Que isso? Que isso? Que desgraça é essa, porra? Eu não consegui mais conjurar nem outro F. Gente. O que vocês estão fazendo? Mano. Gente, o que vocês fazem? Eles têm esse papel agora. Ah, tá. Eu pego o papel e guardo no poço. Agora eu quero ir para os outros. Você pega só o papel? Você tira o papel do livro? Não, pego tudo. Não, pego tudo. Tá, você pega o livro. Anota no seu inventário, por favor. Manda no PV, na verdade. Tá. Eu quero ir para esses outros caminhos. Tá. Você vai ali. Eu vou já revelar tudo, porque não tem nada. Manda no PV. Vitor 2 está digitando. Ok. Tá. Vocês vão para onde agora? Vocês, pelo que está parecendo, têm quatro salas nesse lugar. Falta duas. Por que que os elfos não conjuram mais magia? Porque a magia acabou. E a abelha, vem cá. A abelha crime. A abelha morreu. Ele emissou. E Miguel, você está aí até agora. Eu posso rolar a percepção para ver que eles saíram? Sim. Ok. Que isso? Nossa. Teve um momento exato para eles saíram. Eu vejo que eles saíram. Aí eu fico meio triste, porque eles esqueceram de mim. Aí eu continuo andando. Long. Não tem nada aí, o Alberto. Aí é uma parede. Aí está você. A gente achou um livro dos cristais. Pode, vocês nem me avisaram que vocês tinham saído. Você que ficou para trás. Eu estava conversando com um amigo. Que amigo? Pridente. Ah, meu tridente. O nome dele é Reforcilos. Como assim? Você conversa com sua arte. Ele é esquizofrênico. Ah, tá. Aí eu cheguei perto dele. Tridente. Amigo. Amigo, eles podem até não te entender. Mas eu entendo muito bem você. Obrigado. Lol. E qual é seu nome? Meu nome é Delta. Meu nome é Miguel. Beleza. Ok. Ô, Delta, por acaso o seu nome é... Delta é B²-4A. B²-4A. Eu acho. Olha a inteligência, Delta. Não, e pior que... Meu nome, amigo. Veio o nome romano. Então, sim. Abelha crime. Vou para cá. Onde, Jouto? E quem é você, abelha? Eu já disse que é uma parede. Que parede? Que parede? Que parede? Não tá ób... Que uma parede. Eu posso, velho. Eu posso fazer isso. Eu sou o melhor jogadilho que o... Que legal. Você é Beaton? Não existe. Não existe. Ele era? Não existe. Estão fazendo o que, gente? É com uma parede também. Vocês estão num lugar vazio. Yes. Abelha do nada que posso falar em inglês. Exatamente. Eu sou o melhor jogadilho. Ah, não existe. Alô, Luke? Fala inteligência, por favor. Nem tem como, é... Eu tô vendo ser... Nossa! Você lembra perfeitamente como que se fala em inglês. Nossa! A abelha sabe falar em inglês. Fala em inglês, Ardeio. Ah, tá. O que vocês fazem? Ei, gente. Vamos acessar esta porta. Não. Eu já disse que tem uma pare... Você tá tentando entrar na parede? Não é importante não. Mas se eu passo, olha só. Eu quero passar por aqui, Vitor. Gente, aí tá tudo fechado. Não tem nada aí. Eu quero ir por aqui. Isso é um burro, Luke. Se você quiser, Vitor, tá todo mundo tentando entrar na parede. Vocês vão embora? Sim, é. Tinha um livro aí. Vitor, Vitor. Oi. Vou me dizer, de qual material são as paredes? Pedra. Ferro. É, na verdade, é... Tipo uma pedra, só que é ferro também. Boa. Então, se... Então, pedra e o metal está no território de... De quebrar coisas. Posso tentar quebrar com a minha espada? Não, ela é bem resistente. Na verdade, eu deixo se você tirar um no dado. É louco. Nossa. Crítico? Tem que tirar crítico. Tem que tirar crítico. O Luke tira um. Eu sinto demais. Mas aí, se ele quebrar a parede, vai alagar o monumento. Tem certeza que você vai fazer isso? Pode cair um sim. Você pode quebrar a sua própria espada. Faça. Você esqueceu do negócio. Você vai espalhar para ficar em quebrar. Esqueci o que é car... Não, não vai quebrar. Uma pedra, depois de 3 mil metros, ela não quebrou. Não teve um arranhão. Uou. Não, você vai tentar quebrar a parede? Sim. Vai alagar. Tem que cair um. Ele vai morrer afogado. Tem que cair um. Você achou o lote. Você pode ir com a água. Não, mas o Delta não vai morrer afogado. Não, não consegue. Posso tentar quebrar a parede no chute? Ele é licença. Por que ninguém vai para a sala que vocês não foram ainda? Eles estão voltando no caminho, gente. Só para avisar. E, Victor, me diga, me diga. Essa hora que eu estou agora, tem alguma entrada? Não. Entrada tem, né? A parede. Você acabou de entrar por ela. Kandoro, você vai entrar ali? Vamos seguir o Kandoro. Não. Tá, o Kaiba e o Kandoro estão juntos. Victor, tem alguma coisa aqui? Onde? Não, tem nada. O único caminho agora é voltar ou ir nessa sala aqui. Eu quero ir nessa aqui. Tá, vocês entram. E vocês veem. Algo que vocês não esperavam. Numa sala, você. Você. E na frente dele, tem um baú bem grande. Olá, Kandoro. Vamos abrir. O que? Oi. Eu só encontrei essa sala por enquanto. Eu não abri o baú ainda. Alguém quer abrir? Olá, Kandoro. Olá, Kandoro. Podem abrir. Estamos todo mundo junto. Fala. Quem vai abrir primeiro? Eu. Eu quero abrir. Tudo ao mesmo tempo. Vamos ajudar. Eu quero abrir. Eu quero abrir. Eu quero abrir. Tá. Vocês abrem o baú. Vocês veem. E sai uma língua. Sai uma língua. Ela morde você, Kaiba. Fala iniciativa. Mentira. Brincadeira, 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 brincadeira. Você abre o baú. E você, que é a única pessoa desarmada, você encontra, Kaiba, ali dentro, uma espada. Mas ela tá sem a lâmina. Ué, então tá o cabo. Só tá o cabo. Só tá o cabo. Você pega o cabo, você percebe que tem um botão no cabo. Eu aperto o botão. É um sabre de luz. E começa a... Onde deveria estar a lâmina tá cheio de água. É um sabre de luz de água. É uma espada de água. É uma espada de água. E a água não cai com a gravidade? Não. A água tá perfeitamente ali. Tá tudo se movendo. É uma espada bem bonita. Que legal. Antes que eu conseguia fazer coisas assim também. Cris. Ah é? Eu também consegui desativar a água. E você... E você consegue desativar a água e ativar quando quiser. E a água... Essa água dá pra tomar banho com ela? Se você tentar tomar banho com essa água, você vai se matar, porque a água é um pouquinho diferente do normal. Ah, eu vou anotar aqui. Espada de água. Agora você tem... No caso eu vou roubar a espada. Eu vou passar pra você quando desdano a espada. É só olhar o seu chat lá na ficha, tá? Tá. Na ficha? É. No chat da ficha. Três... Tá. Isso aqui desdano. E o fronk. Tá. Vocês... Vocês encontram ali uma espada e vocês já exploraram três salas. Falta... Falta mais... Uma. Onde? Aí, vocês têm que decidir. Pra onde vocês vão? Vocês... Vamos para cá. Nossa, gente. Pior que essa é a sala. Mais fácil. Vocês não acharam. Ai, ai. Gente, eu tô realmente impressionado. Que essa era a sala mais fácil de achar. Qual? Qual? A última sala. Vocês não exploraram ainda. Era mais fácil. Era muito mais fácil. Qual? O Kenichi vai indo junto aqui. Ei, ei, Kenichi. Kenichi. Minha abelha. Oi, diga. Seu nome é Kenichi? O que? Meu nome é Kenichi? Ah. 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 Tá bom. Tá bom. Pronto. Pronto, vocês vão. Ah, eu quero ir pra cá. Pra cá. Gente, eu acho que a gente tá perdido. Vamos. Vamos. Eu vou... Eu vou rebelar essa área inteira. Nossa. Eu consigo ver tudo. Não nada. Alguém acendeu as luzes. Aí tem uma porta, gente. É aquela porta lá com aquele cadeado. Vocês não sabem abrir. Eu quero usar a espada no cadeado pra quebrar ele. Tá. Quebra ou não? Não. Pode quebrar, rapidão. Não. Pode quebrar a minha espada ou não? Não. A sua espada é de água. Tá. Vou tentar quebrar, então, o cadeado. Você não consegue quebrar o cadeado. Mas eu nem tentei. Mas você não consegue. Então tá. Nem que tire crítico no dado. Você não vai conseguir. Ah. Ah, droga. Dá uma chance de tirar crítico de eu quebrar. Não. Então deixa eu tirar zero e aí quebra. Jouto Victor, a área que você tá indo, você percebe que você tá voltando. Mas, pelos seus pensamentos, você percebe que a sala só pode estar por aqui. É o único lugar que vocês não exploraram direito ainda. Um dos lados. Eu nem vi. Tô revelando tudo aqui. Vamos descer, pessoal. Você vai pra que lado? Vou por aqui. Porque a gente tá indo junto. Ele teleportou. Mentira. Eu vi ele passando que nem o flash. Vocês, então, começam a passar por várias salas. Até que vocês chegam na... Quase na porta. A sala torta. É essa aí? Delta. O Delta tá ali na porta. Entra aqui. Onde você tá? Ah, Jouto Victor. Peraí. Aí, se você ver... A última sala. Nada. Mentira. Ah, não é a última sala, não. Mas cadê? Não é aqui onde eu tô? É um corredor, gente. Não tem nada aí. Onde que você tá? Ah, você foi por aí? Aqui, ó. Aqui. Opa. Aê. Vocês vão na sala torta de novo. Por que vocês querem na sala torta de novo? Mano, o que que tem de torto aqui? Tá na sala ali. Quero adentrar aqui. Cê vai aí. Você vê algo. Você não sabe nada. Cê vê. Você. Não sei se não vê nada. Pua. Eu vejo o peixe. Eu vejo o peixe. Tá, Jouto Victor. Cê vai praí. E você encontra. Você encontra. Encontra, Jouto. Alas. E... Eu não tô conseguindo me inspirar mais. Gente, cês tão... Cês tão aí na entrada. O Caiba e o Miguel. Ah... Cê vai por aí. Tem mais salas. Salas. Agora tem... Voltei, voltei. Opa, aí. Agora eu já tô perdido. Peraí vocês. Peraí vocês. Tão lá embaixo. É a porta de alta. Vou dizer a porta, vai. Tá todo mundo junto. Eu vou tirar as outras salas. Me desviram, por favor. Eu não tô conseguindo voltar ao normal. Fui pegar no dininho, desculpa aí. Peraí. Tá, vocês vão aí. Vocês não sabem mais onde cês tão. Claro, cês não foram ainda. Vocês então chegam. Vocês morrem. Vocês sabem. A gente vai pra cá, ué. Desveem um pouco de cidade. Vamos pra cá. Olha, tem neve aqui. Caiba. Caiba, você vai pra aí. E você encontra... Você encontra algo. Tem uma flechinha aqui pra uma abelha passar. Não, não tem uma flechinha, não. Encontra algo bem ali na frente. Nada. Nada. Não, não tem uma flechinha aqui na sala antes. Lol. O Kenny está... O Kenny entrou aqui já. Eu quero fazer um teste pra ele. Pra ver se ele morre ou não. Perguntei o Delphine. Eu... 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 É, exatamente. É um teste de Constituição. Não sei se ele ainda não. Na verdade... Nossa, ele tem zero nessa perícia. Tá, então deixa pra lá. O que vocês fazem? Vocês vão entrar nessa sala? Eu quero que todo mundo faça um teste de investigação. A sala tá vazia. O que é, bicho? O que é? De investigação? Exatamente. Quem passar me fala, por favor. Vou atirar crítico. Eu falhei. Você falhou? Aham. Quem passou? É, a sala do piano. O piano tava aqui. Não, essa não é a sala do piano, não. Ah, tá. Essa sala é um pouquinho mais alta. Alguém passou, Grim? Você passou? Peraí, 29. Vou rodar aqui, peraí. Você passou? Parabéns, Grim. Ah, tá. Grim, você vê na parede muito disfarçado. Um botão. Análise. Aqui, ó. Análise. E quando vocês veem... Não, já tem o turno test de encontrar mesmo. Percepção é pra coisa se movendo, sabe? Tipo isso. O Grim fala... Parece que tem um botão aqui. Olha só, não é que tem mesmo? Exatamente. E aí, por que que você tem um palito de dente como arma? Palito de dente é o caralho, é uma lança. Ah, tá. Eu aperto o botão. Você aperta o botão? Não. Você apertou o botão? Não, queria... Ai, ai. O JV aperta. O monumento explode. A porta. Fecha. Oh, não. Oh, não. E... Vocês morrem. Mentira! Ah... Num canto da sala... Vocês veem... Que tem... Agora... Como se fosse... Um... Altar. Uma bosta! Um altar. Uma chave. Uma chave exatamente como é no cadeado. Oh, yeah. Só que... Eu uso o problema. A sala tá fechada. E... Começa a sair um... Gás vermelho. Das paredes. Oh, não. Oh, não. Eu quero que... Todo mundo faça um teste de resistência. Oh, não. Eu não tenho resistência. Ah, tem. Oh, shit. Opa. Ô, louco. Vocês estão indo bem. Tá, vamos ver a da... Da... Abelha. Vitor, vem. Você... Consegue... Ficar tranquilo. Candoro. Você... Também. Delta. Tirei. Quanto? Delta. Delta. Deixa eu ver. Delta, 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 delta. Eu tirei normal. Eita. Ah, Delta. Você... Começa a cheirar esse gás. Você acaba desmaiando. Eu vou... Deixar você... Aqui, desmaiado. Vocês percebem que um... Delta acaba desmaiando. Vamos ver quem mais. Grim. Grim. Quanto você tem de resistência? O Grim também. Cheira o gás. E acaba esmaiando. Agora eu vou fazer dois testes. Pro... Pro... Miguel. E pro Kenich. Vamos lá. Torçam por ele. Primeiro pro Miguel. Vamos ver. Vai menor. Vai menor. Acredito menor. Vai menor. E ele... Nossa. Ele tirou dois. Ele tirou dois. Ele tirou dois. Ele tá vivo. Ele tá tranquilo. Agora pro Kenich. Vamos lá. Ele tem... Deixa eu ver quantos... Porque... Nossa. Ele... Deve... Ele desmaio. Vai menor. Morreu. Eu sou ao vivo. Vivo não. É... Acordado. Que que cê sabe? Pra que que o Kench tá verde e não amarelo? Como que eu tiro o pause? Gente, como que eu tiro o pause? Meu Deus do céu. Como que eu tiro o pause? Meu Deus do céu. Pera aí, gente. Eu vou aprender como eu tiro o pause. Não, não é que eu é não. É help, duro. Gente, eu... Pera aí, gente. Como que eu tiro o pause? E a música, cara. Tô com o Alberto nas costas, tá? Pessoal vivo, Beethoven, Kaiba e Kandoro. Que que cês fazem? Não, agora eu tô imaginando. Como que uma abelha é mais existente do que uma criança? Tô imaginando isso agora. Você... Você falhou, simplesmente. Você pega a chave. E quando você pega a chave, a... A porta abre. E o gás para de... Gente, eu amo... Vamos sair. O gás... Quer dizer, o gás fica, na verdade, só que só dentro da sala. Eu pego o Delta. Eu vou embora. Oi. Você pega o Delta nas costas, tá? O Green também... E quando... Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Olha o Discord. Pera aí. Fala. E... Cês abandonam o Kienich? É isso? Tá, eu vou... O Miguel... O Miguel... Pega o Kienich. Miguel, pega o Kienich. Miguel, pega o Kienich. E quando... Todo mundo sai ali, eles... Simplesmente acordam. Como se... Na verdade... Fala em constituição, por favor. Vou. Pra acordarem. Agora eles correm. Agora eu sou o Mane. Manda com barra W ali. Aí só ela com o C, seu primeiro. É barra T. Pra acordar. Aí você manda. Vamos lá, vou fazer um teste aqui pro... Kienich. O Kienich... Acorda. Ele te acorda. Não. Só quem... Só quem está desmaiado. Que isso? O... O Alberto também. Delta, faça o TSA aí, por favor. Mas aí você deixa? Deixa. E o Delta... Não acorda. É isso? O Delta não acorda. O Delta tá desmaiado ainda. O que vocês sabem? Vocês agora têm a chave daquela porta. Vocês querem passar pelo labirinto inteiro? Tô... Tô muito cansado. Vocês querem ir pra porta direto? Direto? Não, não é agora nem mais. Eu... Eu carrego o Delta. Então eu vou liberar o... Labirinto inteiro. Já que vocês já passaram por tudo. Por hora. Eu acho. Eu carrego o B ao quadrado menos 4AC. Tá bom. Venha cá, B ao quadrado menos 4AC. Tá me carregando, bota de 9. E... Fa... Faz mais um teste de construção, por favor. Na verdade, deixa pra lá. Você acorda. LOL. E vocês percebem... Que ele tem uma aura. Vermelho. É vermelho, né? Aonde? Exato. Exato. Uma aura... Vermelho. Não tô vendo. Calma. É que vocês vão conseguir ver, mas... Ele tá com uma aura vermelho. O Delta? Sim, o Delta. Ah. Não, vocês têm que ir pra lá, ô. Mas eu dei visão inteira do labirinto. O Delta com uma aura vermelha. Que merda ser essa? Que isso? Delta? Mas a gente não ia pular o labirinto? Não. Eu dei o... Eu dei visão inteira do labirinto. Ah, tá. E o Delta... Tem uma aura. Todo mundo ignorou. Caraca. O que é essa aura em você, Delta? Não. O Delta tá com uma aura. O que é essa aura em você? Tem? O que é essa aura em você, Delta? Eu não. Você não tá conseguindo falar? Eu desmaio de novo, porque eu sou baiano. Ele é missão. Pera, o que? Eu desmaio de novo, porque eu sou baiano. Você morre. Lol. Morre, galera. Só que é o final da Delta. Tchau, galera. Até mais. Pera, você realmente desmaia? Eu desmaio. Tá bom. Não. Desmaio. Eu desmaio. Eu desmaio. Simplesmente, ele acorda com uma aura vermelha. Desmaia. De novo. Enfim, é desmaiada. Acaeba. Mãe, mas faça bem. Eu levanto o Delta de novo. Tá bom. Jossa Victor, quer dizer, Kandoro. Você coloca a chave. Eu tô deitada aqui no chão. Ninguém vai levar. Esse era o grupo, tá. Sabia, sabia, sabia. Tudo manda de falso. Eu vou levar o... O Delta tá teleportando. Não, a gente passou, mas finge que, né? O pessoal, o resto ali... O Miguel e o Kenneth tá ali, sim. Gente, venham pra cá. Posso ficar o Delta? Eles estão indo. Calma, Linha. Venham pra cá. Bom, vocês conseguiram a chave. É o que a gente falou. Talvez... Venham pra cá. Devemos descobrir o que tem do outro lado agora. Venham pra cá. Ah, pera. Vocês já estão aqui. Eu abro a porta. Bom, você abre a porta. E você morre. Vem o Kaiba. Só que não. Vocês abrem a porta. Vocês vão seguir? Pera, aqui tem banco. Delta, desce a constituição. Quem só roubou? Ah, ele pisa também? Na verdade, eu não quero que você rode a constituição. Eu quero que você acorde. Agora é hora do... É. Entendeu? Não sei. Delta? Oi. Se você acorda. Bom dia! Na porta que tá aberta agora. Tá pela. Gente, parem de ir embora, por favor. Eu preciso copiar vocês. Ô, gente! Fiquem parados aí. Fiquem parados, por favor. Fiquem parados. Vocês entram... Numa sala... Bem grande. Nossa senhora, pera aí. Deixa pra lá. Podem dialogar. Tem um corredor bem grande aí. Eu não tô mexendo nada... Quer dizer, eu tava mexendo pra você ficar ali no certo. Ah... É uma área bem grande, então eu quero que... Se vocês puderem... Dialoguem. Não... Ei, Miquel. Morreu. Vocês estão num grande corredor. Você vem da onde? Elf. Candor. L. L. M. Fão. Da terra. Vai embora, eu não aguento mais esse lugar. Mas qual lugar da terra? Estão quase uma hora aqui. Eu não aguento mais. Bom... Hum... Não conheço. Vocês então começam a caminhar e vocês chegam. Cara, tamo conversando. Ah, vocês tamo caminhando e vocês chegam. Na sala. Não, mas tô... Eu cheguei a um lugar com dois pedaços grandes de pano branco. Dois mortos. Jogados ali no meio da sala. Não tem nada além disso. Cadáveres. Eu vivi numa floresta... Ah, já que a magia acabou, eu não tenho por que esconder isso. Eu vivi numa floresta. Em uma floresta. Que era protegido por uma barreira de magia. Ah, que interessante. Eu vinha... Eu venho de uma vila da neve. O que serão esses panos? São panos. Eu venho de uma vila da neve. Confirou. Ô... Roberto, rola... Ô, menos. Rola a investigação, por favor. Não consigo controlar, peraí. Eu também não. O muco... Ah, não. Pera, o quê? Não consigo controlar o delta. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus do céu. Eu não consigo controlar. Eu não consigo controlar o delta. Nossa senhora, gente. Você falhou, Grim? Falhei. Tá. Então, você chegou nessa sala que tem dois pedaços de pano. Eu quero puxar o pano pra ver se tem algo embaixo. Não tem nada embaixo. Tem... Sagrado. Bro-momento. Assim, e delta... Ah... Não... Nesse tempo aí, você tava lá. Você... No natal, na verdade. Você... Pode colocar... Pode colocar... Pera, você tá com... Nossa senhora, tá... Tá, deixa pra lá. Você consegue colocar mais 10 pontos em briga, se você quiser. Delta? Alô? Eu? Você tava falando? Não, delta. Tá. Então, o que vocês fazem com esses panos? São panos. O que seriam essas coisas brancas? Rola em... Encontrar... Encontrar não. Rola em investigação aí, por favor, quem for dar uma olhada nesses panos. Eu vou rolar a investigação. Ah... Eu tenho... Ah... Deixa eu vir aqui. Também vai dar uma olhada. Ah... Deixa eu rolar a investigação. Ele... Cadê? Eu não lembro se ele queria fazer isso, mas eu vou fazer isso. Eu tirei normal. Ah, ele tem... Ah, deixa eu rolar. Tira o normal? Parece que... Esses panos... Eram controlados por magia. Só que... Eles... Morreram. Porém... Hora de... Pausar a música. Gente, parece que esses panos eram controlados. Estão controlados por magia. Porém... Algo que você... Cês não esperavam. O... O teto... Do lugar... Quebra. Porém, vocês percebem que não... Não... Não entra água. Cês tão livres. Só que... Só que... Tá entrando uma luz vermelha. Da lua. Olha só... Não entra água, mas entra luz. E a sala tá... Toda vermelha. Assim, tá... Tava cinza, né? Que caralho. Pronto. Verdade. A sala fica toda vermelha. Tua... Tava melhor do jeito anterior. É limão. E... Os panos... Começam... A... A se mover. Como se fossem... Começassem a se contro... Eita. Cês fazem isso. Quero jogar uma lança nesses panos pra matar aí. O... 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 O que que cês fazem? Cê... Pega a lança e ataca? Sim. Tá bom. Não acontece nada. É... Brrrr. Cês vão ficar perto aí mesmo? Não. Não, não. Eu saio. Beethoven. E... Canndoro. O que cês... Ah, o... Já tô... O que que cê faz? Deixa eu dar um... BITOVEN! 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 O que? O que aconteceu? Não tem jeito nada. Delta, tá aqui? Tô. Você... Cê quer saber o que aconteceu? Aham. O teto do monumento quebrou, mas não entra água, mas tá entrando luz vermelha. E os panos aqui da... Os panos aqui da frente, que é da lua vermelha, você não viu a lua ficar vermelha, Começam a comer... começam a se mexer com o que... Se mexer com o que sauve eu. O que... O xen... O xen... Eu não sei... E? Então... Nossa senhora! Muitos teus pra isso! Ah, eu vi... O... Os Panos! Nossa, que música cringe! Eita! Não, é boa! Pode pegar a música lá do... Vanger Bird, sei lá... A mão do rei o instigme! Quem que andou? Miguel! Então, eles viram duas mãos gigantes! Mão do Mario! Eita! E o Beethoven, que tá ali no meio, vai ser atingido se ele ficar ali parado. Ah, foda-se, né? E eu vou rolar um dado já, é um ataque surpresa, você vai... Dar um reflexos, né? Tá, eu vou rolar aqui pro... Nossa, tá! Rola reflexos! Cê conseguiu! Passou! Normal, tá! Você consegue esviar! Cê vai ali pra baixo, com um ataque surpresa... Todo mundo rola iniciativa aí, por favor! Mais conhecido como reflexos? Destreza! Não tem, velho! Quem... Todo mundo já rolou? Não? Foda! Ata guerra! Eu falei. Ah, todo mundo já rolou ou não? Acabei de rolar. Alhei por 9. Deixa eu rolar pro... Kenichi. E pras mãos? As mãos vão tirar 100. Kenichi, cadê? Tá. Ah, e pras mãos? Nossa! Tá, quem tirou o extremo? Eu tirei 16. Cês não tão com o site aberto? Não. Deixa eu pegar o do gringo. 16? Rolar o que mesmo, Victor? Tá, deu bom. Tcharam o extremo com 80, tá. Rolar o que, Victor? Não, cês já rolaram. Quem tirou... Quem tirou o... É o Destreza. Quem tirou o extremo. Ninguém? Deixa eu ver aqui, Destreza. Eu tirei quanto? E o personagem é um sabedurado. Vai ter que passar. Quem tirou bom? Só o Grin? É, metade do jeito, metade do jeito. Não. Eu tirei falha. Você falhou? Tá. Só o Grin que... Só o Grin tirou bom. Em teoria sim. Você tirou bom? Deixa eu ver quem tem mais. É iniciativa. Mas, na verdade, é... Mas, na verdade, é... É Destreza, o... Look. Mas, por que que cê não fez um... Nossa! Não precisa, né? Ah... Tá. Grin tem... Tanto de Destreza. Victor tem... Tanto de Destreza. Tá. Aí, é o... Tá. Hum... Turo. Alberto. Quem deu normal? Ninguém deu normal? Eu só dei falha, velho. Oh, deixa eu rolar pro Miguel. Eu esqueci. É, ele falou. Ah... Quem deu falha? Eu. Eu falhei. Eu falhei. Vamos cá, vamos lá. Ah... Ninguém deu falha a crítica. Não é falha, mano, Carlos? Ninguém deu. Tá. Caiba tem... Tanto de Destreza. Beethoven tem... Tanto de Destreza. Eu quero... Que Beethoven... Rola de novo, por favor. E o Miguel também vai rolar. Os dois tem a mesma Destreza. Sabe qual é a tradução de Beethoven? É a abelhação. Opa. Ah... Voltei. Voltei. Aí. Não, você não voltou. Voltei, tem um cara do Ultimate... É... Do... Smash Bros. Do Smash Bros. Aí, velho. Quem? Não, não é do Smash Bros. King Dice. Ah... Então... Aí vai ser... Aqui? Ser do normal? Tá. Aqui que é o cara que... Tinha... Que parecia com... Delta e Kaiba. Delta e Kaiba. Destreza, tá? Delta. Tem o que rolar de ativa? Não, eu já rolei pra você. Você tirou bom. Tem. Ah, tá. Aí é o Kaiba. Aí o Delta. E... Deixa eu ver quanto que a gente tem, na verdade. Eu esqueci. Aí é o que a gente. As mãos começam. E... Elas... Vão ali dar um soco no... No Alberto. Contra-ataque ou... Reflectos. Deixa você acertar, na verdade. Ela... Erra. Ela passa reto. Você pode contra-atacar. Qual que é a ordem? Só que vai precisar rolar um... Tirar um bom, porque... Ele tá com uma velocidade um pouquinho maior. Cola aí um briga. Ou, na verdade, armas brancas, porque você tá com uma lança. Você errou, né? Você errou. E agora... Tandoro, vai. Vai. Duas flechas. Tá, então você vai ter que rolar... Um... Qual que era a perícia mesmo? Você lembra qual que era? Eu esqueci. Era a arma branca, né? Rola a arma branca... Com desvantagem em cada... Cada flecha. Não, já tá, Victor. Então, se você mirou, a primeira é sem vantagem. E a outra é com desvantagem. Tá, você errou a primeira. Tá, você errou a primeira. Você passou? Nossa, eu tô com um dado muito ruim hoje. Nossa, eu tô com um dado muito ruim hoje. Você acerta. Oi, seis. Tá, deixa eu pegar. Calcula, vira prática. Fazer o negócio, deixa eu ver o que a divida tem. Você tirou seis. Eu sou o último. Não, você não é o último. Agora é... Miguel. O que que você faz? O que é isso? Ô, Grin, você tava aqui, só pra avisar. O que que você vai fazer? Eu não entendi nada. Você vai recuar? Tá. Agora é o Alberto. O que que você faz? Pode tentar jogar uma lança nela? Jogar? Você tá bem perto. Foda-se. Tá bom. Você vai jogar. Você tem certeza que você vai... Eu não saí. Então eu vou sair e jogar. Tá bom, então vamos remissar aí, por favor. Você... Tá. Fui normal, eu acho. Eu vou rolar o esquiva. Ô. Eu tô com um dado muito ruim pra esses bichos. Você acerta. Ou o dano. Não. Quanto que era o dano mesmo? É... 2,16. Opa. 7. Deixa eu vir aqui. Você rasga um pouco do pano, mas ela tá viva. Agora é... O que ele vai fazer? Não. Você tenta entrar. Tá. Você não consegue... Você não consegue chegar nela. Você pode ir indo pra ela Mas você não consegue chegar Você consegue chegar mais ou menos aqui Aqui, ó, você consegue chegar aqui Vai fazer mais nada ou vai só andar? Só andar, né? Então caiba Seu turno Eu quero dar uma espadada de taguada Na cara da lua Você não consegue chegar aí? Eu posso chegar nessa aqui? Pode Aí você consegue E sua espada tá desativada Você vai ativar e ao menos tempo atacar, né? É, é só apertar um botão, é fácil Tá, rola as armas brancas Armas brancas? Tá E você... Não, não tem vantagem não É meio grande a luva, né? E você erra É... Dá vantagem, dá vantagem, dá vantagem Não, ela vem um pouquinho aqui pro lado Olha que eu tenho bastante armas brancas Mas eu errei ainda Posso... E... Batalhão? Agora é... O Delta Pode ir Vem tranquilo, menor Vem tranquilo LOL O que você faz? Não mais espada não Vamos ter LN phone Você... Acertou Foi o que? Deixa eu ver Foi normal Vamos ver Se eu consigo esquivar Eu não consigo esquivar Nossa Dado horrível Ainda bem Toda a gente pode matar o boss mais fácil Então rola o dano Peraí Eu acertei ou não? Você acertou Então fazer assim Eu vou pra trás dele Seu dano é... Deixa eu... Eu esqueci de colocar o dano aqui Pronto O que é o dano? É... 2x16 Rolê Alô? Oi Rolou o dano Morreu Oi? É pra você rolar o dano Eu? Sim Ah tá 2x16 Ah... Susto Achei que meu microfone não tava indo É 2x16 Não D12 Ah 2x16 É 2x16 Galerinha da live Não esquece de deixar o like 7x16 Você deu sorte porque você tirou um dado muito ruim ali Tá Meu Deus Agora é o KEMISH Agora é o KEMISH Que vai vir aqui E vai atacar Com a katana de 1cm Ele consegue ficar Ele consegue ficar praticamente um pouquinho longe até Vamos ver se ele vai acertar ou não E ele... Ele tirou extremo Só se eu tirar extremo agora pra desviar Os bosses são de moda Os bosses são de moda Eu tô indo embora Não Eu rolo pro player Eu tiro extremo Eu rolo pro inimigo Eu tiro falha Ele acerto Eu vou rolar o dano aqui Valeu 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 Nossa senhora Tá Eu vou rolar no chat Porque não tem o dado aqui Ô Vitor Se a pessoa tiver Tem Em alguma Perícia Ela nunca erra E ele rasga bastante Até a luz Agora é As mãos Vamos lá A primeira mão aqui Vai dar um soco No Alberto Que já tá aqui de novo Eu tô indo embora Tchau Perdemos Não Até que ele perdeu Eu errei Contra-ataca Eu vou fugir Não na verdade Na verdade Pera aí Pera aí Pera aí Eu acho que pode acertar o Beethoven Acerta Acerta o Beethoven Sim Não Se fudeu Alberto Ele não pode ser morrido 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 Alverde Alverde Você quer tentar salvar ele Ok Tem que tirar extremo do dado Tem que tirar extremo Você vai contra-atacar? Lola Não Ô Candor Você vai perder o solo turno Se você tentar atacar agora Vai E não vai dar certo Porque é uma flecha Não vai parar ele Faz do mesmo jeito Pode ajudar o Beethoven Fugir Vai O Beethoven não pode Não pode Alberto O que você quer fazer Alberto? Eu vou correndo Só que não vai dar tempo Alguém vai ter que jogar Para eu chegar a tempo É Não vai dar tempo Pode tentar Alguém tem que atacar primeiro Para dar tempo Para eu chegar Você quer fazer contra-atacar Ou tirar o Beethoven dali Ataca Eu chego Meu Doro É Só Nossa Ah Não Beethoven Você vai tomar o dano Deixa eu ver o dano Não Peraí Calma Ainda tem que eu chegar Não Não dá E se eu arremessar minha espada Eu vou arremessar Nossa Gente Eu quero Eu quero Eu quero Que Eu vou até Dar uma diminuída Aqui no bot Porque o dano Pode ser Mortal Ah meu deus Tchau Gente Vai No versão pelo Beethoven Por favor Vai Vai Eu vou jogar a espada Eu vou jogar a espada Eu vou jogar a espada Beethoven Beethoven Ah não Morreu Ah não Hippie Ah não Por favor fala o clima que eu vou lá com a instituição Eu posso jogar Mano é sério Eu posso jogar a espada Eu vou Vai acertar bem e falar o Beethoven Eu vou Nossa Calma Eu vou pausar Nesse momento Beethoven Você acertado em cheio Você perde uma das asas Você não consegue mais voar Meu E Você Só que O soco foi muito forte Você está no chão Quase morto Puta Eu vou correr E salvar o Victor Rola com a instituição Por favor Rola com a instituição Ele rolou já Rolou? Eu jogo o que? 34 34? Deu bom? Deu bom Deu bom Ele está vivo Ele está vivo Vou correr Ele está vivo Ele não consegue mais voar Cara Ele já tem uma parede Para me ajudar O personagem que não fala Do negócio Eu nem sabia Deu Volta para o lugar Que você está Um pouquinho Agora Aê Candoro Não Não Ok Oh não Oh yeah Ah Essa é a ação Agora É o Miguel Miguel Eu saio correndo E vou tentar Arrolar medicina No Beethoven Tá bom Rola Ving Ving o Beethoven Ok Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Medicina Opa Nossa Que isso Tem muitas medicina Você consegue Eba Você conseguiu Estabilizar o Beethoven Mas ele está Desmaiado Desmaiado Fique tranquilo Beethoven Eu estou te curando Olá Fique tranquilo Beethoven Foi se foi bom ou se foi Eu tenho algo para falar para vocês Eu É tirei normal 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 Normal? Um d4 de cura Três Três A man Transforma To me Ah não Se estabiliza o Beethoven Ele está bem agora Só que está sem uma asa Fique tranquilo Vai dar tudo certo Eita Esmaiado Ah Não vai dar nada certo Agora é o Alberto Ah jogar uma lança de novo Vamos arremessar Esquiva Para o bicho Aqui Ah Pelo amor Você falhou Você falhou 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 É você falhou Tá vamos lá Agora é Beethoven Você rola com a distinção De novo Para acordar Pode Você acordou Você Deu normal O bom Plumina Não Falha Ah Funcionou Agora é O Caiba Caiba É isso Tem que estar com o meu microfone Aí Saúl Saúl É Eu posso dar uma espadada Aqui na mão Pode Rolou certo aí Eu tenho que rolar Armas brancas É D100 Armas brancas Tudo agora é D100 Não tem nada que não seja D100 além de dano E você Nossa Deu Você acertou Foi normal Mas calma Eu vou só ver quanto Se foi Foi normal Foi normal Ele dizia Ele desviou Ele desviou Malambragem Ele é tão grande Oi Agora é você Meu Deus Foi Espera aí Tá Esperando Rodando Rodando Ainda não Calma Tem momentos certos né Tá ok Tá ok Tá ok Vamo lá Eu vou Eu Já é que eu tô com um pouquinho de raiva Por causa que o cara machucou o Beethoven Corre Mas o Beethoven Eu vou direto pra mãe E tento Adacar ele Você vai jogar a espada? Não Atacar mesmo Pegar a espada Você é shank Ai Ah Você tá meio longe Toma aí não O Delta Pera Então Se você Você ficou bravo com a abelha né Eu fiquei bravo Por causa que bateu na abelha Você entrou em fúria Ah é Cadê minha fúria? A sua Resistência Diminui Mas o seu dano Aumenta Bora Vai Resistência aumenta Mas o dano aumenta Quer dizer Eu sou resistência Diminui Mas só o seu dano aumenta Resistência aumenta Mas o dano aumenta Tá Você acertou? Deixa eu ver Acertou Acho que sim Com certeza Deixa eu ver Não realmente Deixa eu ver aqui Tem dois Meu desconto tá doido Ele tinha na ficha Deu bom Vou rolar aqui Só vai Se quiser se deu bom E ele não deu bom Ele deu normal Ele Você consegue acertar Rola o dano Mais três Ok Não Rola o 26 2 né 2 e 6 Mais três 2 e 6 Mais três 2 2 e 6 Ou 2 Ou 3 e 6 2 e 6 Mais três Ou JVD Ou mais 5 Eu decidi que vai ser só pra crítico mesmo Eu não tô entendendo Fala de novo Vitor Pronto Vitor Tá no chat Ah tá D6 mais três Ok LOL Não colocou mais três Mas tá bom Você deu sete de dano E você rasga mais um pouco Mas tá vivo Eita ficou verde do nada Ele vem aqui De novo Vai atacar De novo Chega Fiquei triste Com o Vitor 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 Legal Vitor Porque tem um chat E só com o nome Vitor Com o extremo Não pode desviar não Ele A luva tirou extremo também Ah não A luva desvia Meu amigo Se alguém morrer Eu vou com tanta vontade É Por quê O O JVD Aqui a gente vai fazer Tem que tirar o Tanto que tirou em armas brancas Tipo Não importa se tem menos Tem que tirar extremo bom ou normal Vai depender de quanto tirou Ali no No ataque E o reflexo Vai ser isso Para desenhar Agora é As mãos A primeira mão aqui vai dar um soco no delta Que tá bem na frente Pera Quem me deletou? Parabéns Deixa eu pegar você Me deletaram Você se próprio deletou Deixa eu pegar você Mas eu nem me deletaram Me deletaram Também Vocês estão se deletando Minhas mãos Não Aqui sim Tá aqui sim Eu dei Que isso Delta Por que você Gente para de clicar no del Eu acho que eu me deletei Parece que clica no del É o horário sagrado Horário sagrado Horário sagrado Horário sagrado Horário sagrado Agora ajuda a mostrar essa luva Vai 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 Vai, vai, vai Horário sagrado Calma Tem que separar o horário sagrado em pouco Rapidor Nossa Nem fudendo Nem fudendo Nem fudendo Horário sagrado Horário sagrado Horário sagrado Meu amigo Tu fatia Essa É louro Por que você rolou isso? Isso é desperdição 1 Mas é o turno delas Muro Mas foi acertar o delta Nossa Parabéns J2i Não, J2i Não Não, J2i Você gasta 1 Você gasta 1 Não tem o que fazer Ai, ai Já sei Já tô vindo Vendo que vai dar ruim Como última escolha Delta Eu passo uma espada De um lado Delta Quer reflexo ou contra-ataque? Tem que tirar normal Ou mais Mais e menos Ok Que? Reflexo ou contra-ataque Você vai Você tem que tirar normal Ou menos Ai meu Deus Ai meu Deus Deixa eu pegar aqui logo Da minha ficha aqui Você tá aí Do outro lado Cadê? Passa Desviar Aham Fala aí O reflexo Tem que tirar normal Ou menos Ok Reflexo 49 Nova aqui Botou Brown Ok Let's go Vou rodar 3, 2, 1 E vai Meu Deus Ela te acerta Fez falha Bora Desenrolar O Deus E agora O que eu faço? Eu morreu Você leva um 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 soco Não Igual No Beethoven Mas você agora Tá com 20 HP Eu tô com o que? 20 HP Assim Meu Deus Rola resistência Rola resistência Gente Eu? Tá bom Tá bom Descem mesmo Sim Resistência 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 Agora é Mas por que Pulou eu? Não pulou você não Agora foi o turno da mão Agora o Candoro Mas como que o Delta Tava sendo que depois É o KMT E antes do Delta Sou eu Ele tava dando Um reflexo Ah tá Uh verdade Eu esqueci da outra luva Pera aí Desculpa gente Ele vai atacar o Killis Ele vai esquecer mesmo Ele vai dar um tapa No Killis Eita E acerta Coloquei o quanto que ele tem De reflexos Vou lá que peraí A mão acerta Deixa eu ver Contra o dano Dá o tapa Tá Sim vai Deixa eu rolar Resistência Ah não Eu não tenho Resistência Ele até acerta Mas parece que não fez Efeito algum Agora é Eu adoro Opa esqueci do Do Agora é que eu adoro Você Que foi Rolou acerto Onde Onde J.T. Victor Você não rolou acerto Não Tem agora rapidinho Que você vai saber Não rolou Não Eu não vou deixar um J.T. Victor Você rolou Um momento que não deveria É Perdeu Morrelou Na hora do horário sagrado Tá bom Então eu rolo pro cê Pode ser Eu rolo aqui pro cê Deixa eu achar Na hora que ele rolou Valeu Era o horário sagrado Valeu Eu não quer rolar Então eu vou rolar Você acerta Deixa eu rolar E o que veio pra ele Você acerta Só o dano Sabe que eu vou Tô de assassinar Assassinar Jogou lá O dano certo Ah não Esse é o dano certo Mesmo Ah 11 Você rasga Bastante A luva Mas ela tá Em pé ainda Em pé não Tá voando Agora é LOL Miguel Tá com o Itoven Eu posso rolar Medicina novamente Neste zangão Pode Zangão Tá Rola o D4 Tá Normal Normal Calma o Bitoven Seu turno é de depois O que é de depois Vai lá Não tem 4 Ó Imediatamente Virou 4 Nossa Ele tá com a vida cheia E por isso Ele acorda Em posição Bom dia No outro dia Você tava morto é Agora é Sou eu Alberto Que isso Alberto Você Quero Atacar a mão Sim Você vai atacar Por 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 Sim Então cola Armas Brintas Nossa O Loco Eu vou Pior que eu tenho que rolar E você acertou Você acertou Pode ir rolar o dano Você rasga muito mais ainda Agora é Betoven Ah Eu vou Já volto Gente Betoven Não fique assustado Mas você perdeu Não Eu tô fazendo a voz Errada Betoven Não fique assustado Mas você perdeu sua rasa Você não perdeu Ele perdeu Exatamente E eu voltei Mas você pode se mover Com suas patas Se quiser Você pode ir no meu ombro Assim A lança Ela Nossa Espera Uma das lanças Tá Aqui E outra lança Você acabou Deixando Cai ali no mar No mar não Na água Subo no ombro dele Tá bom Tá bom Só isso Que você faz Ele me foi Betoven Você pode Girar o meu personagem Que que é? Girar O Mal Nossa senhora Eu só gosto de ter muito bugado Mas tá bom Agora é Caiba É Vou dar uma espadada Na luva Ok Tá bom Opa Quem saiu? Alguém voltou Ó Opa 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 Deixa eu ver Eu acho que foi o extremo Aham Extremo Opa O extremo Deixa eu ver se eu tiro menos Caraca Não Você devia Quer dizer Você devia não Você acerta Rola o dano Tá rolando O louco O louco Sério Por que você Ah tá Mais dois Ah não É verdade Desculpa Eu esqueci Desculpa Você rasga Bastante Até A luva Agora é Delta Você tá em fúria Você tá em fúria Eu passo minha água E a água Por incrível que pareça Não Molha ele Mais rápido Ou até molha Também Não sei É molha sim Você Não Você acertou Você acertou Você acertou Você acertou Rola o dano Não Rola o dano não Peraí Você tem Nossa Peraí Calma Você tem quantos Armas Você tem 95 De arma branca Como Eu tenho que tirar Normal Ou menos Ela dizia Já era Ele me foi Ela dizia Filha da mãe Não é 75 Não 95 é o máximo Ah Como ele tem 95 Meu amigo A espada é a pelona Você quer o que Ah Na verdade é porque Você treinou com o Josh Aí você também Masterizou Tudo Então Lol Lol Ah Vamos lá Agora é Kenchi Que vai virar E vai dar mais uma Uma catanada Sei lá Como E a luva Tá mais ou menos aqui Só pra avisar Ah Vamos lá Deixa eu ver se eu acerto Ele erra Agora é o turno das mãos Ki Kaiba Ela tá bem atrás de você E vai tentar te agarrar Eu corro Ela Ela tá Do normal Qual não esquiva Ou contra-ataque Vou Vou esquivar E contra-atacar Não Pode Vou contra-atacar Qual que é o nome A branca Armas branca Eu não devia ter mais Já que eu falo Desde o começo Não O Kaiba Já Você Eita Você errou Ela acerta Vamos lá Você É agarrado Ó Ih Você tá imóvel Por dois turnos Até que a oriente sal Não Quero rolar Ele também Ele também Aperta Pode rolar resistência Aperta você E dá Peraí Ah não Deixa eu rolar aqui Eu tenho dado Menos um Por causa da armadura Tá Opa Tá Você tomou Três de dano Pode rolar Rola resistência Por favor Alô Aí Você tem quantas resistências Tá Você Deixa eu ver Foi bom Eu acho Foi bom Foi bom Foi bom Você diminui Dois de dano Ou seja Você só toma Um de dano Yes Mas é Mas o da armadura Ou seja Eu tomo zero De dano Não Eu tirei Da armadura Na hora de rolar Eu tirei Eu tirei Quatro de dano Aí Armadura e resistência É No caso É um de dano Da armadura E dois Seria três Então né Que Você Ele Você tirou quatro Porque eu Na resistência Eu tirei três Não Eu tirei quatro No dano Aí Eu só A armadura Diminuiu um E a resistência Diminuiu dois Então Tiro um De dano Ah tá Agora é Delta Você percebe Que essa mão Aí Tá meio Caindo aos pedaços Já Tá Rola o acerto Ai meu Deus do céu Vai Dá só Você Decedeu Se foi bom Ou Normal Foi normal Vamos ver se eles viam E você acerta Olha o dano Decei dois Não Dois e seis Mais três Vai Agora é hora Brilha 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 Espelhinha Brilha 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 Meu Não Era dois e seis Tá Você rolou errado 2D6 Mais três Seis Um Seis Dois Um Vai Olha aí Você Eu jogo isso Sem querer Eu jogo isso É dois D6 Mais Trê Meu Deus do céu Vai 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 Depois Você escuta Eu tô sem paciência Só vai Rota mais três 7 8 9 Você Dá esse golpe Você percebe que Um golpe só Vai matar ele Só falta um golpe 10 de dano 10 de dano Nossa Desculpa Você percebe que É um Só tá um pedacinho Só Não tem nada Que Vai fazer ela viver É isso É o fim dela Um golpezinho Só já era Agora o Kandoro Que vai finalizar Eu não vou pedir Na verdade Eu acerto Aí ele vai Na outra Luva Você Nossa Foi extremo Foi extremo ou bom Bom Tá Você acerta Você Diz como que você Destrói o último Pedacinho de pano Eita Eu pulo Canguru Estáipi Você Destrói Uma das mãos Não tem sangue Não Gente Meu Deus O céu A mão tem Sangue Sim Vitor Não Ensinamento Ih Agora é o Miguel Vitor Ineducações Você cortou sim Eu quero lançar Meu tridente Tá bom Você tem três dentes Vai lançar eles De uma vez Rola o arremesso E você Errei Você errou Onde você jogou? Você tentou Tá mal Tá Você acerta A parede E o tridente Fica Encravado Aqui na parede Brr 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 Alberto Você está longe Da Você vai Você vai pra onde? Você vai pegar Qual lança? Tá Você pega a lança Sua senhora Gente Oh Ah Deus Vou ter que limpar Os desenhos Que alguém Fica desenhando No Meu tridente Tá Agora é? Vitor Está no ombro Do Miguel O pé Encheu de novo Peixe? Pera o que? Ah pera Agora que eu percebi Agora que eu percebi Pera aí Pera aí Meu Deus Que que é isso? Meu Deus Que que é isso? Que que é isso? Gol Eu não consigo controlar Burro super Devia ter deixado Daquele tamanho Daquele tamanho Pra lutar Com a mão Pronto Tá um pouquinho menor Deixa eu aumentar Não deixa eu ver Eu acho que tá um pouquinho Menor É Tá um pouquinho maior Meu Deus Gente Tem que desenhar uma mão ali Do brand De onde? O meu Deus Quem que tá me movendo? Eu tô tentando Ajeitar as coisas aqui Eu tô tentando Eu fui deletado Não Não, você não foi deletado Não Foi não Você só ficou mais ouro Não Não, não quero no doiro não Então, vai se fazer alguma coisa? Não, né? Não tem muito o que fazer na verdade Fique descansando Eu não fui deletado Que aí? Ah, não, gente Para de se próprio deletar Aqui, ó Quem que deletou? Vai ver Foi você mesmo Que deletou Gente, eu fui deletado Eu me deletei Eu me deletei Eu tô falando sério Eu não Eu vou ter que ficar Não, você tá aqui É o irmão Caio, você tá preso ali Cola um Põe um força, por favor Para tentar se livrar Ok Mária resistência Força Contra a força da não Deixa eu ver a força Vou colar Normal Não Ah, agora é Delta Você não consegue Eu quero Não lá F Tranquilo, tranquilo Eu vou chegando Tão rápido Que eu pulo no ensino Um negócio Já vou dando Uma voadora Calma, calma Onde você tava Onde você tava Você não consegue Chegar lá Você consegue Chegar mais ou menos Aqui, ó Já sei Eu jogo Uma espada Ele vai jogar Sua espada Ele vai jogar Sua espada Tá Aí depois que eu jogo Ela Eu consigo Mexer Olha a estratégia Rola destreza Para fazer isso Enquanto anda Ainda mais Remessar Vamos lá Descem Você não consegue Você vai ainda Remessar Não deu tempo Eu Tá, então Vamos remessar Aí Você erra Meu Deus Você acerta Mais ou menos Aqui, ó Ela tá presa Na parede De novo Meu Deus Gente Quanta arma Agora é Kerishi Que vai dar Mais uma Vai atacar Mais uma vez Com a katana E vai morrer Graças a Deus Vamos lá Eu dei F5 Sem querer Tá Ele tirou Deixa eu ver Ah, gente Deixa eu ver Quanto que ele tirou É É, o Peixoto Foi deletado Ah, não Tá ali Ele tirou Não, normal Vamos ver se a Não consegue Que isso Os dois tiraram O mesmo valor Ah, mas ele acerta Quem que ganha Quando os dois Tirem o mesmo valor Ah, o Vitor Não, não acerta Não Não, não acerta Não, desculpa Não Não tem diferença Nenhuma Agora é A mão Que vai Apertar mais ainda Caiba Vai me espremer Os ossos Nossa Nossa Tava Cola a resistência Alyx O Rosa Nossas Safe É Tomo A mãe Você toma Um Desdano Nossa Eu tenho mais de quarenta e mais de cinquenta. Você anulou, deixa eu ver quanto que foi, você anulou com a armadura? Você anulou, nossa você anulou cinco de dano. E ela te solta. Ae, anulada. Ei você, presta atenção no que faz que agora eu vou te matar. LOL. Top 1 de cenas mais merdas do Brasil. Gendoro, é você. Agora sou eu. Não, não é você não. Ah. Tá. Deixa eu virar você. Agora é? Miguel. Eu vou... Eu quero correr em direção ao tridente, até onde eu vou. Você chega mais ou menos, deixa eu mover a abelha também. Mais ou menos aqui. Atrás da luva. Ixi. Não, calma. Você chega um pouquinho mais longe. Move seu personagem um pouquinho para baixo, por favor. Para eu conseguir selecionar ele. Na verdade, deixa. Aqui. Você consegue chegar aqui, ó. Ué, o botão caiu, não. No próximo turno você consegue pegar. Você quer dar alguma... Você quer fazer alguma coisa ou vai correr atrás? Eu quero pedir para o botão subir de novo. Ele caiu. Não, ele não caiu, não. Tá. Agora é? Alberto. Vou pegar a outra lança. É, para mim não. A outra lança está ali na água, mas você é um acholote, então você... É tranquilo pegar a lança ali? Você pega a outra lança. Agora você está com toda a lança de novo. Agora é? Vitovin. Que muito provavelmente você não vai dar nada. O... Tem lança na mão? Não, mas ele acertou corpo a corpo. Ele não... Não... Não deu o arremesso. Agora é? Vitovin que muito provavelmente você vai fazer nada. Ahn... Quer pular na luva? Você quer pular na luva? Você quer pular na luva? Então... Rola destreza. Com desvantagem. Rola mais. Destreza com desvantagem. Destre... Ou seja, tira o pior assim que funciona? Aham. Um ele tira um, outro tira cem. Rola dois e cem na verdade. Ahn... E pega o pior. Você não consegue. Você cai no chão. Ué, vai que tem um pior que esse? Deixa ele rolar o outro. Ah, tá. Já tem. Ah, porque você pulou! Ah, chegou bem perto, mas não conseguiu. Morre esmagado pela gravidade. Agora é? Caiba. Ué, cadê o... Cês deletou de novo. Boa. Acho que eu apertei delete. Tem que querer. Apertou delete sem querer. Tô sem querer me matei. Tô sem querer me matei. O que cê faz? Vou dar uma... Eu vou tentar... Dar um pulo e dar uma espadada bem nesse dedo aqui ó. Tá? Tá asgando. Tô tudo esse... Aqui, esse caminho assim ó. Vou puxar asgando aqui. Tá bom? A mão toda. Rolou armas brancas. Armas brancas. Armas brancas. Armas brancas. Já rolei até o reflexo. Não, na verdade é um ataque. Pera. Cerrou. Cerrou. Eu vou tentar mirar nele assim, aí quando eu vou dar no dedão... Só que ele pode contra-atacar. Ele vai contra-atacar. Nossa. Ele tirou três. Ele tirou três. Boa. Pera, deixa eu rolar o dano. Não dá. Não dá pra fazer nada. É o contra-ataque dele. Não dá pra fazer nada. Deixa eu rolar o dano aqui. Gente, vocês não podem contra-atacar no turno que não é de vocês. Digo. Você entendeu? Tipo, a mão vai... Pula na minha frente. No turno da mão, tipo, vai atacar o Caiba. Você não pode contra-atacar a mão. Então pula na minha frente. É quem vai ser o alvo. E agora mesmo, você não pode contra-atacar. Porque é o contra-ataque dela. Você não pode fazer nada. Pula lá o dano. 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 Pula a resistência. Pula. hãaaa... Sete. Quanto você tem resistência? Foi bom. Eu tenho cinquenta e nove. Foi bom? Você toma quatro de dano. Menos o da armadura também, né? Sim. Você originalmente ia tomar seta de dano. Já volto. Ahn. Tira na phone. E... Já volto. Já volto. Já volto. Tá, o que que você fez? Alô, gente? Foi. Agora é quem mesmo? Voltei. Agora é o Kaiba. Não, o Kaiba já foi. Agora é o Delta. É, no caso. Vamos lá. Vou com tudo em cima do bicho. Oh, seu filho da mãe. Vou te acertar. What? Uou. Mudar. Você acertou? Foi bom, né? Um minutinho, um minutinho, um minutinho. Foi bom. Deixou rolar aqui. Deixou rolar aqui. Deixei nove, vamos ver. Deixei nove. Deixei nove. Foi bom, foi bom. Ele tirou o extremo. Ele desviou. E agora, quando desvia, o Kenny já vai dar um ataque. Ele... Acerta. Vamos ver se foi bom. E aí, Victor? Ainda... Foi normal. Dá um tempinho ou eu posso fazer agora? O quê? Como assim? Eu diria isso lá. Não, calma. Eu quero que... Pode ser no capítulo 3? Pode ser, mas... Pode ser tranquilo. É. No capítulo. É no capítulo. E... É no capítulo, na verdade. E... Ele morre. Mentira. Ele... Ele desvia. Eu tava meio confuso. Ele desvia. Ele tá um pouquinho mais longe agora. Agora é... Agora é a mão. Vai virar aqui pro Kenny e vai tentar agarrar. Agora é o reflexo dele. Tá. É... Ela... Agarra. E o que a gente tá preso ali. Vamos rolar o dano. Ah... Cadê? Não, era 2 e 5. Era... Era... Não, não era 2 e 5 não. Espera que eu esqueci. Ah não, era 2 e 4. Ah... Tá, ele somou 2 danos. Cadê o dele dele? É esse... Deixa eu rolar a resistência. Ah não, ele não tem resistência. Verdade. Cadê o dele dele? Esse porno. Cadê o dele? Ele tá comemorando com a família dele. Alguma coisa lá. Fiquei esqueci. Tente comemorar. 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 É COVID. É COVID. É COVID. É COVID. Ah nem vem falar da... Não que aquela vez que você ia jogar. Você tava jogando também Cyberpunk? Então. Jogando Cyberpunk? Só que não. Também estava jogando em vez de vim fazer RPG. Ah, vamo lá. Agora é... Kandouro. O que você faz? Kandouro. E você percebe que você morre. Tira, vai logo. Ataque duplo com o Madagana não, tá? Rola armas brancas. Nossa! Vamo ver se eu tiro extremo também. Por um, não foi extremo. Vai, dá o dano. Nossa senhora, parece que vai destruir. Nossa! Uou. 18 de dano. Você destrói quase tudo. E ela acaba soltando o Kinnish. Ela tá muito fraca. Agora é... Miguel. E aí o Flux já volta, né? Uhum. O que que eu perdi? Você chegou bem na hora do seu turno. Vai, seu turno. Você perdeu o seu turno. Não, você chegou bem na hora do seu turno. Ah não. De novo. Você perdeu o seu turno. Agora ou não? Agora ou não? Tá. Você consegue corpo a corpo. Você não vai perder. Não. Tá. Não. Agora é... Alberto. Que tá ali do outro lado do mundo. Cadê o Alberto? Ah, você consegue correr. Consegue correr. Deixa eu ver até onde. Você consegue correr até aqui. Boa. Ele não veio na hora. Perdeu o turno. Merda. Tava ali apreciando o corpo morto da outra. Ah, pode. 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 Mas vai que acerta a cabeça de alguém. Mas você volta um pouquinho. Pode rolar. Você errou, né? Uhum. Tá. Você errou. Uhum. Uhum. E... Uhum. Passar mais uma. Lança. Que acaba ficando um pouquinho. Perto do teto. Eita. Como que eu roubo pro teto? A luva tá voando aí. Ah, é. Agora é o Beethoven. Que tá no chão. Miguel, você por pouco não é acertado. Também. Eu? Ah, a lança caiu em cima de você. Nossa, quem que atirou isso? Quase me matou. Uhum. Ahm. Foi teu parceiro. O Alberto. Tu louco. Aquele que ele dorme descoberto. Uhum. Ah, o que que vocês fazem? Cadê o Caio? De novo! Bruh. De novo você se apagou. Não é o seu problema, cara. Eu acho que eu tava brincando. 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 Isso era um ritual de inexistir. Desativa a sua tecla de Del, pelo amor de... Ok. Vamo lá. Agora é? Ah, agora é? Então mãe, você não faz nada? Alô? Ah, ele morreu. Foi. Agora... É o Kaiba. O Kaiba? Kaiba. Ahn... Deixa eu ver. Eu vou fazer um ataque especial. Sabe? Ataque especial? É, aquele. Onde vai aparecer... Dois clones do Kaiba. Aqui. Muito bom. Primeiro que imagina não existe mais. Meu Deus. Agora os clones vão matar a luva. Tá, o que que cê faz? Vamos colar. Ah, não. Os clones. Tá chegando pra esse momento aqui desde aquela hora. E já fica assustado com os clones. Tá, o que que cê faz? Eu vou dar uma espadada bem no ânus da luva. Deixa eu ver. Armas brancas. 60. Vamos lá. Tá, enfim. Enrola o... Armas brancas. Você tirou bom? Ahn... Deixa eu ver. Normal. Normal? Tá. Foi aqui. Minha dia. Vamos. Vou em direção, metendo-lhe a espada. Aperto... Ela devia... Brasil. Pera, se essa espada sai água desse jeito, é porque a espada é de magia. Agora é? Delta. Seu turno. ralto. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Ataca esse bicho com todas minhas forças. É só um trago. Vizeram que sua espada tá ali na parede. Aquela marca amarela ali. Nossa senhora! Mas! Vê se cê deu um soco? Eu dei um soco né? Não. Uma espada ala. Sua espada tá na parede. Uma espada tá na parede? Você não vai desperdiçar a extrema Pelo amor de Deus, se você der um soco Pelo menos isso Por favor Pelo menos isso Eu vou arriscar Arriscar o que? Eu vou pegar minha espada Fazer o seguinte Vou pegar minha espada Vou pular a parede, dar a volta e já tá bem Que isso? Que isso? Rola um... Que isso? Rola destreza É com desvantagem Ah não Aí vai, vai só Meu Deus Calma É com desvantagem É com desvantagem É com desvantagem É com desvantagem Aí a desvantagem tira três Espera, ele já rolou, verdade Nossa, você tirou o extremo Você consegue fazer isso Duas vezes, mano Que jeito Agora rolou armas brancas Criança supremacista Rola Rola Não, eu não vou... O que você fez foi muito bonito Rola, Dano Eu vou matar esse cara na porrada Falou, Dano Com mais três, lembrando E... Três, sete, cinco Nove Como que você quer matar ele? Eu quero... Eu quero fatiar igual um bife Igual uma cuxa Cês vem o Delta Destruindo o pano Parecendo o Tranks Matando o Freeza Mecânico Parabéns Parabéns Você matou ela Então É aqui que a sessão acaba Mentira Ainda não Ainda não Ainda não Acabou? Não Ainda não Agora vamos tomar Não, fã Mata, mata Pelo amor de Deus Depois de ser jogada Tem que matar Quem é esse pai? Miguel Olá Tá, vamo lá Cês vem chata Parabéns Parabéns Não, Vitor Mata esse bicho Foi tão bonito Não, mata, mata Por favor Matou sim, matou sim A lua vai virar um cerco termo Os panos simplesmente Desaparecem Parabéns Pessoal Sim Eu já sabia Eu coloquei o mais 3 sim Ele tirou 7 Ele tinha 8 de vida Eu coloquei o mais 3 sim Ele matou Só lança com você Eu deixei você pegar E agora Pra onde a gente vai? Tem um buraco no teto Que Quando vocês matam A luva Começa a vazar água E começa a vazar muita água O pé Já chegou ali No joelho Vamos fugir Gente, o que o que o que o que faz? Vamos fugir Vamos fugir Aí eu me saio muito Eu tô avançando Segura Pessoal Gente, a gente vai morrer Sobe nas minhas costas Todo mundo Que a criança é brava Ok Vamos todos nadar pela água Eu subo e a criança morre Pra cima tem um ar Pra cima tem um ar É a saída Praticamente É a saída Vamos esperar a água subir A gente nada pra cima Que nem Minecraft Não, vai nadar pra baixo Pessoal Vamos agora pra baixo Então vocês vão só esperar É isso? Vocês vão só esperar? Vamos esperar a nossa morte Mas não vale, velho O Alberto Deu a chalocina Deep Web aí Chega Vem logo Vem logo Eu tô Chega no pescoço Vamos rápido Peguei no pescoço Já Vamos embora Tá, eu não vou Eu não vou pedir teste Vocês Meu Deus Vem Eu vou Eu vou Eu vou Eu não vou pedir teste Eu vou Deixar vocês Eu quero que todo mundo Fique parado Por favor Ok Mestre Caiba Eu te odeio Ele se deletou Não fui eu que me deletei Não 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 Graças Claro Claro Não Não Fui Graças Se me der licença Irei usar Ramon No meu negócio Vocês então morrem Eba Eu não me deletou Deixa eu pegar o Kaiba Que ele se deletou Pela trigésima vez Na verdade Eu não me deletei Nenhuma vez Eu só tava escondendo Eu pra aquele episódio Nunca se deletou Você nunca se deletou Agora eu me deletei Vocês então saem Do monumento E vocês morrem Para Perda o FAMIL Delta Vocês veem que Vocês chegam na água Tem uma ilha em cima de vocês Vamos nadar Eu quero nadar pra aqui Ah Aí tem uma parede Desculpa Não tem nada aí Vitor Ah não tem nada aqui Gente É uma parede Eu quero pegar um canal Vitor Oi Temos uma notícia ruim Não Ele aí vai ter que Eu vou ter que sair agora Não Não se preocupa Tá acabando Vai acabar bem agora Tá agora 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 Faz agora Beleza Vamos lá Vamos terminar só com esse negócio Vamos enrolar Para eles saírem no meio do jogo Então vocês saem Do Parem de se mover Parem de se mover Parem de se mover Por favor Oh candoro Agora volta Nada em processo Volta É claro Alberto Plano de ver Parem de clicar no DEL Pelo amor de Deus Parem de clicar em DEL Eu vou É uma bola É uma bola É uma bola Todo mundo se deleta Em três Dois Dois Um Deletei Eu já copiei De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma Que se deletou mesmo Vai Deletou Eu sabia que eu ia enganar Por isso que eu não deletei Tá então todo mundo sobe E vocês veem Que Um megalodon Tem algo diferente Gente aquela ilha tava ali Claro Ah é Você nunca subiu aqui Verdade E caiba Você Caiba Pera Cadê o candoro Ah pelo amor de Deus Ah não Ele deletou de novo Tem que deletou O elfo Bro Mas ele tá aqui Então Candoro Kenichi Ah E caiba Vocês lembram que Vocês lembram O pessoal que tava aqui na ilha Vocês lembram Que não tinha Essa ilha aqui Não tinha essa ilha Pera tem dois Gente aquela ilha ali Não tinha antes Quando a gente Foi o que eu falei Mas você nem tava aqui moleque Mas eu já subi aqui E vi Ah tá Então vamos seguir Nesta floresta Aventura Aventura Por que que De mar de Alexandre Não foi pra mar rosa Tá parecendo uma de vinho Posso tomar É mar de meu Papai Papai Meu Deus Eu tô roubando Eu não dava do nada Por que que me falaram Shigeru Camino Hã? Quem? Shigeru Camino Camino É um planeta de Star Wars Shigeru Camino É ele é nifão É planeta Pois então Morre Ah morri Corrimento Vocês entrou Alô galera Não calma calma Vocês entram na floresta E encontrou algo Que vocês não imaginavam Encontrar O fim da sessão Gente O que é isso? É e é aqui Que a sessão acaba Acabou 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 mãe Acabou Acabou mãe Acabou mãe Todo mundo subiu Por que você fez isso? Gente eu tô Gente eu tô em live ainda Gente eu tô em live ainda Agora eu vou finalizar a live Não Tira não Tira Jota Victor Você nem Não Jota Victor Não Não Ó gente Agora eu vou finalizar Vou finalizar a live E Sai do negócio E é isso Tchau 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 Tchau